Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento o diretor Efraim e a diretora Elisa. O diretor Elvi e o diretor Sandoval devem se juntar ao longo da reunião. Temos quórum de três diretores no momento, estamos, portanto, aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, inicio nossos trabalhos. Declaro, portanto, aberta a 33ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 21. Temos alguns comunicados a fazer. Primeiro que nesta quarta-feira, dia 8, às 10 horas da manhã, a Agência Nacional de Energia Elétrica participa de audiência pública realizada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para debater a disponibilidade de energia elétrica no Brasil, bem como os riscos de racionamento e as medidas adotadas pelo governo federal para garantir o fornecimento da mesma. A ANEL será representada pelo Superintendente de Fiscalização e Serviços de Geração, Gentil Nogueira. Já amanhã, dia 9, a ANEL realiza virtualmente a Agência Pública 2521, que tem por objetivo obter subsídios para a consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática Regra de Comercialização, indicada no item 68 da Agenda Regulatória da Agência. As contribuições devem ser encaminhadas hoje até ao meio-dia, seguindo as orientações da sessão Documentos Disponibilizados, que está no site da audiência pública 25-2021. Já na sexta-feira, dia 10, encerra-se o prazo da contribuição para a consulta pública 46-21, referente à venda de excedentes das distribuidoras com a instituição de exigência de garantias financeiras para participação do MVE. Bom, são esses os informes para o dia de hoje, senhores diretores. Concluídos os informes, vamos então deliberar a ata da 8ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria da ANEL, que foi realizada em 31 de agosto, terça-feira da semana passada. Então, pergunto se há alguma observação. Em não havendo, submeto a votação dos diretores à ata da 8ª Reunião Pública Extraordinária. Hoje eu vou inovar aqui no rito, em todos concordando, então permaneçam como estão. Então, não havendo comentários, aprovada a ata da 8ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria de 2021. Vamos agora deliberar a ata da Reunião Pública da semana passada, a 32ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria. Da mesma forma, pergunto se existe alguma observação. Em não havendo, então submeto a votação à ata da 32ª Reunião Pública. Em todos concordando, permaneçam como estão. Aprovada a ata da 32ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria de 2021. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedido de preferência, sustentação oral e a ordem que vamos seguir no dia de hoje de julgamento. Bom dia a todos. A pauta dessa 33ª Reunião Pública Extraordinária de Diretoria foi publicada no último dia 2 de setembro, quinta-feira, com 34 itens, sendo que os itens 12 a 34 correspondem a itens de bloco. Para esses itens, votos e atos foram disponibilizados previamente no momento da publicação da pauta. Há dois destaques do bloco, os itens 19 e o item 20. Foram retirados os itens 2, 5, 6, 7 e 9. E há um pedido de sustentação oral para o item 20. De forma que a ordem de deliberação definida pela presidência dessa sessão será iniciada pelo bloco. Na sequência, o item 10, item 1, 3, 4, 11, 19, 20, 8. Obrigado, secretário-geral, por apresentar aqui nossa ordem de deliberação. Agradeço, então, ao secretário-geral e vamos avaliar aqui os processos do bloco. Então, pergunto aos senhores diretores se existem alguma observação aos processos do bloco desta pauta. Eu lembro que tem um de minha relatoria, mas o secretário já informou o item 19, né, que está sendo destacado para a gente tratar aqui na pauta comum. Então, não havendo comentários sobre o bloco, também, se todos concordam, submetem a votação agora, se todos concordam, permaneçam como estão. Então, aprovado, declaro aprovado o bloco, os itens do bloco da 33ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL de 2021. Bom, vamos dar início à ordem do dia, então, solicito ao secretário-geral que apregou aí o primeiro item para julgamento. Item 10, processo 48500-4361-2019-39. Proposta de solução alternativa de controvérsia para viabilização da execução do contrato de concessão número 3 de 2012, MME, apresentado pela Transnorte Energia SA, ATNE. Geratora relatora, Elisa Bastos Silva. Bom dia a todos. O contrato de concessão número 3 de 2012, ANEL, celebrado entre a União e a Transnorte Energia, é decorrente do leilão de transmissão número 4 e tem como objeto o serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção da linha de transmissão em 500KV, Lexuga-Equador-Boa Vista e outras instalações associadas, cuja finalidade é a interligação do Estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional. A linha de transmissão Lexuga-Equador-Boa Vista, também conhecida como Interligação Manaus-Boa Vista, tinha previsão contratual para entrada e operação em 25 de janeiro de 2015. Contudo, enfrentou dificuldades no licenciamento ambiental desde a assinatura da outorga e aguarda até o momento a emissão da licença ambiental de instalação. Em 12 de agosto de 2015, a TNE requereu à ANEL a rescisão amigável do contrato de concessão por inviabilidade legal da continuidade das obras sem o licenciamento ambiental e devido ao desequilíbrio econômico-financeiro causado pelo atraso no cronograma de implantação do empreendimento. A ANEL, reconhecendo as dificuldades relacionadas ao licenciamento ambiental por meio do despacho 3.265, de 13 de dezembro de 2016, recomendou ao Ministério de Minas e Energia a extinção do contrato de concessão nº 3, mediante distrato, nos termos do artigo 472 do Código Civil e a designação de órgão ou entidade da administração federal para dar continuidade à prestação de serviço público de transmissão referente ao compensador estático da subestação Boa Vista, em operação desde maio de 2015, até a reversão onerosa dos bens em serviço ou outorga de nova concessão. Em 13 de setembro de 2017, a TNE ingressou com a ação ordinária em trâmite na 22ª Vara Federal Civil da Subcessão Judiciária do Distrito Federal, com pedido de rescisão judicial do contrato de concessão nº 3 e indenização por perdas e danos. A ação ordinária tem como demandados a União, o Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Com base no parecer 86 de 14 de fevereiro de 2018, aprovado pelo despacho 175 de 16 de fevereiro de 2018, o Ministério de Minas e Energia não acatou a recomendação de extinção contratual exarada no despacho 3.265 de 2016 e recomendou a análise do reequilíbrio econômico financeiro da concessão. Assim, em 30 de abril de 2019, a TNE formalizou na ANEL o pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão nº 3. A decisão em primeira instância administrativa do pedido da TNE culminou no despacho 2.502, de 10 de setembro de 2019, que autorizou a celebração de termo aditivo ao contrato de concessão, a fim de reestabelecer o equilíbrio econômico financeiro. Em 26 de setembro de 2019, a TNE recorreu da decisão exarada no despacho 2.502, requerendo a revisão da receita anual permitida de reequilíbrio, a fim de considerar o repasse dos custos extraordinários, oriundos do atraso no licenciamento ambiental. Após analisar o pedido de reconsideração da TNE, a ANEL decidiu, em última instância administrativa, negar provimento ao recurso interposto e manter parcialmente a decisão do despacho 2.502, de 2019, atualizando o valor da receita de equilíbrio e o prazo para assinatura do termo aditivo, conforme despacho 1.177, de 27 de abril de 2021. Exaurida a discussão na esfera administrativa, mas ainda presente a discordância da concessionária em relação às condições definidas pela ANEL, a TNE, por meio da carta 15 de 2021, complementada pela carta 35 de 2021, apresentou à ANEL proposta de arbitragem como solução alternativa da controvérsia referente à viabilidade da execução do contrato de concessão. Na sessão do sorteio público ordinário nº 17, realizada em 3 de maio de 2021, fui sorteada a relatora da matéria. Tendo em vista que a titularidade jurídica do contrato de concessão pertence ao poder concedente e que a União é parte da ação judicial de rescisão contratual em curso, encaminhei a proposta apresentada pela TNE para avaliação do MME. Mediante o ofício 124 de 2021, solicitei ao MME, na qualidade de poder concedente, parecer sobre a vantajosidade técnica e jurídica de se manter o vínculo contratual com a TNE, com remissão da discussão do reequilíbrio à arbitragem, em detrimento de outras alternativas, como relicitação do empreendimento. Em resposta, por meio do ofício 260 de 2021, o MME apresentou a análise técnica e jurídica sobre a proposta de arbitragem como solução da controvérsia e as alternativas existentes, com substanciadas na nota técnica nº 1 e no parecer 224. Diante da manifestação do poder concedente, por meio do Memorando 27 de 2021, solicitei à Procuradoria Federal, junto à ANEL, a análise jurídica da proposta de solução arbitral quanto aos aspectos legais e processuais, bem como quanto à adequação das minutas do termo de compromisso arbitral e do termo aditivo ao contrato, com cláusula compromissória de arbitragem apresentada pela TNE. Por meio do parecer 215 de 2021, aprovado pelo despacho 388, a Procuradoria Federal consolidou sua análise sobre o tema, opinando pela legalidade da convenção de arbitragem e de sua inclusão no termo aditivo ao contrato de concessão, bem como pela regularidade do termo de compromisso arbitral condicionadas ao atendimento das recomendações trazidas no parecer. Como a solução arbitral traz consigo o encerramento da ação judicial de rescisão contratual, ajuizada em face da União, da FUNAI e do IBAMA, para o prosseguimento da análise proposta foi necessária a prévia e expressa autorização do advogado-geral da União e do ministro de Minas de Energia, nos termos da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, da Lei nº 9.307, de 96, da Lei nº 9.469, de 1997. A Procuradoria-Geral Federal e as procuradorias a ela vinculadas no IBAMA e na FUNAI, bem como a Procuradoria-Geral da União, se manifestaram favoravelmente ao acordo. A análise foi ratificada pelo advogado-geral da União, que subsidiado pelo despacho 600 e pelo parecer 8, emitiu o despacho 365 para aprovar a realização do acordo que extingue o processo judicial e remete à discussão do equilíbrio econômico-financeiro para o juízo arbitral. Por seu turno, o ministro de Minas e Energia também aprovou a celebração do acordo que extingue o processo judicial de rescisão e possibilita a decisão sobre a instauração de procedimento arbitral nos termos do despacho encaminhado à ANEL, mediante o ofício 477, de 2021, com fundamento no despacho do advogado-geral da União, no despacho 1487 e na nota 531. Todos de 3 de setembro de 2021 é o relatório. Vamos ouvir a Procuradoria-Geral da ANEL. Senhoras e diretores, senhora diretora Elisa, esse é um processo que teve um longo percurso de análise no âmbito da Advocacia-Geral da União e após a análise técnica de vantajosidade nos quatro cenários que foram simulados, o Ministério de Minas e Energia pontuou pela vantajosidade na manutenção do vínculo. Então, o que cabe à ANEL, nesse momento, decidir é se submete à discussão relativa ao reequilíbrio à arbitragem ou não. E a análise da Procuradoria da ANEL é pela regularidade do termo de compromisso arbitral, pela conformidade jurídica do seu conteúdo e, diante dos elementos trazidos pelo Ministério das Minas e Energia, pela vantajosidade na solução arbitral. Essa análise foi encampada e autorizada pelo Procurador-Geral Federal e, posteriormente, complementada por análise da Procuradoria-Geral da União, que é parte que representa a União numa ação de indenização ajuizada pela TNE contra a União, IBAMA e FUNAI e também pela Consultoria-Geral da União. E culminou com a aprovação pelo Advogado-Geral da União da minuta de termo de compromisso arbitral, ora submetida à aprovação da diretoria. Então, a Procuradoria, fazendo coro a todas essas manifestações, se manifesta pela regularidade da minuta e cabe à diretoria, então, avaliar a conveniência de se submeter a essa questão à arbitragem. Obrigada pelas manifestações, Luiz Eduardo. Bom, trata-se de proposta de arbitragem como solução alternativa da controvérsia referente à viabilidade da execução do contrato de concessão número 3 de 2012, apresentada pela TNE e autorizada pelo Advogado-Geral da União e pelo Ministro de Minas e Energia. Diante do que exponho a seguir, encaminho o presente voto, no sentido de autorizar a celebração do termo de compromisso arbitral anexo a ser firmado entre a ANEL e a TNE, com interveniência da União Federal, da FUNAI e do IBAMA, para que o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato seja submetido a juízo arbitral. De modo a melhor organizar a apresentação da matéria, o voto está dividido nas seguintes sessões, da contextualização e do objeto da deliberação, da decisão administrativa quanto ao equilíbrio da concessão, da análise de vantajosidade da solução arbitral, dos aspectos jurídicos relacionados à arbitragem e da convenção arbitral para a solução do litígio e, por fim, das conclusões. O Ministério de Minas e Energia, responsável pelas políticas públicas para o desenvolvimento do setor, tem enviado esforços ao longo dos últimos anos para a interligação de todas as capitais brasileiras ao Sistema Interligado Nacional. Boa Vista é a última capital ainda não integrada ao SIM. A integração do Sistema de Boa Vista ao SIM tem o objetivo de estender ao Estado de Roraima os benefícios percebidos pelas demais unidades federativas do país. Com a interligação, as alternativas de atendimento por meio de recursos energéticos do SIM podem proporcionar menores custos, eliminar a dependência de atendimento por fontes locais e aumentar a qualidade e segurança do serviço prestado aos consumidores de energia elétrica. A solução estrutural apontada pelo planejamento foi a interligação Manaus-Boa Vista. O projeto foi licitado no leilão número 4 de 2011, realizado em 2 de setembro de 2011. A TME venceu o lote que incluiu a interligação Manaus-Boa Vista como única proponente e com deságio de R$ 710,00, equivalente a 0% de deságio sobre a receita teto. A empresa é uma sociedade de propósito específico composta pelas centrais elétricas do norte do Brasil e com participação de 49% e pela Alupar Investimentos com os outros 51%. O empreendimento foi otorgado à TME por meio do contrato de concessão número 3 de 2012, com previsão para entrada e operação comercial da linha de transmissão em 25 de janeiro de 2015. O contrato de concessão número 3 encontra-se em execução parcial desde 5 de maio de 2015, quando entrou em operação comercial o compensador estático da subestação Boa Vista. Entretanto, devido às dificuldades no licenciamento ambiental, a linha de transmissão ainda não obteve a licença ambiental de instalação, o que tem impedido o início da execução das obras do empreendimento. Segundo relata o MME, o processo de licenciamento ambiental da interligação Manaus-Boa Vista vem sendo discutido desde sua fase de planejamento, com amplo diálogo entre as instituições envolvidas e a comunidade indígena Waimiri e Atroari. No entanto, o processo perdura por mais de 10 anos. Por conta das dificuldades enfrentadas desde a assinatura da otorga, a rescisão do contrato e, alternativamente, seu reequilíbrio econômico-financeiro, tem sido matéria de discussões administrativas e judiciais ao longo dos últimos anos. Na via judicial, a TNE obteve decisão favorável, proferida no âmbito de ação ordinária, que decidiu pela rescisão do contrato e condenou a União ao pagamento de indenização referente a danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença posterior. A ANEL não é parte do processo judicial e o Poder concedente tenta reverter a decisão, que, atualmente, está em fase de apelação. Paralelamente, no âmbito administrativo, a ANEL decidiu pelo reequilíbrio econômico-financeiro da concessão, de acordo com os parâmetros e resultados do leilão de transmissão número 4 de 2011, respeitando as premissas estabelecidas no edital e as cláusulas contratuais. Entretanto, exaurida a discussão na esfera administrativa, permanece a discordância da concessionária em relação às condições e aos valores definidos pela ANEL. É nesse cenário de decisão judicial favorável à TNE e de divergências entre o regulador e a concessionária sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que se insere a proposta apresentada pela TNE de arbitragem para a solução da controvérsia. Segundo relatado nos autos, a proposta foi discutida entre diversas instituições, capitaneada pela Advocacia Geral da União, com participação efetiva da TNE, do IBAMA e da FUNAI. O objetivo é encontrar uma solução para a manutenção do atual contrato e a continuidade das obras de interligação, prezando pelo interesse público com garantia da segurança energética. A matéria foi distribuída à minha relatoria na sessão do sorteio público número 17. Desde então, tenho buscado compreender os contornos técnicos e jurídicos da arbitragem, especialmente diante ao ineditismo do tema na agência, e do fato de não ter participado das discussões prévias que resultaram nas minutas e nos documentos apresentados pela TNE. Apesar da Lei nº 9.307, de 1996, que é a Lei de Arbitragem, com redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015, amparar a adoção de arbitragem na administração pública direta e indireta, a via arbitral nunca foi experimentada pela ANEL, embora venha sendo adotada por outras agências reguladoras, como a ANP e a NTT. No caso concreto, ora em análise, a decisão pelo caminho arbitral deve ser motivada na análise da vantajosidade técnica e econômica da solução da avença, sob a ótica do interesse público. Dessa forma, a despeito da decisão administrativa transitada e julgada na agência, a União, através do Ministério de Minas e Energia, como poder concedente e a entidade central de planejamento do setor elétrico, e como parte na ação judicial, avaliou a proposta de arbitragem em aspectos que transcendem as análises técnicas da matéria. As análises incluíram, por exemplo, a importância estratégica do empreendimento para o país e especialmente para a população do estado de Roraima, as tratativas com os povos indígenas Waimiri e Atroari, para a conclusão dos estudos necessários à licença de instalação e o andamento da ação ordinária, de que pode resultar a rescisão judicial do contrato e eventual indenização a ser paga para a TNE em caso de decisão final favorável à concessionária. Os resultados da análise foram submetidos ao escrutínio de todas as instituições envolvidas na avença e culminaram na autorização pelo advogado-geral da União e pelo ministro de Minas e Energia de acordo que envolve a extinção do processo judicial de rescisão e a autorização para se adotar a via arbitral, mantendo o vínculo contratual atual e viabilizando a implementação do serviço de transmissão de energia elétrica em menor tempo. Desse contexto, considero importante delimitar qual é, neste momento, o objeto de deliberação em relação ao contrato de concessão nº 3. Aqui não está em discussão a manutenção ou não do atual contrato de concessão, uma vez que essa decisão já foi tomada pelo Poder Concedente, inclusive a partir da consideração de diferentes cenários para o suprimento do Estado de Roraima. Aliás, a decisão sobre a rescisão ou manutenção do contrato ela é exclusiva do Poder Concedente, não tendo sido objeto de delegação a esta agência, conforme se extrai do artigo 3º da Lei nº 9.427, combinado com o artigo 29, inciso 4º da Lei nº 8.987, de 1995. A partir dessa decisão já tomada pelo Poder Concedente e adotando-se por relação à motivação feita pelo MME, é que a ANEL, enquanto gestora do contrato de concessão, deve deliberar a respeito da escolha do foro para discutir o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, estando em mesa a proposta de remeter a discussão a juízo arbitral. Ou seja, a análise de vantajosidade da manutenção do atual contrato de concessão, em detrimento de outras alternativas, foi realizada pelo Poder Concedente e vinculada a esta agência, a qual não tem delegação, para decidir sobre a rescisão ou manutenção do contrato. A agência cabe avalizar agora as vantagens e desvantagens da opção pela via arbitral, em lugar do caminho judicial, para dirimir a discussão sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme prevê o artigo 6º do Decreto 10.025 de 2019. Logo, o objeto específico de deliberação desta agência é a aprovação do termo de compromisso arbitral proposto pela TNE, que viabiliza a instauração do procedimento arbitral, no qual se decidirá em definitivo sobre o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 3. Para tanto, apresento nas próximas sessões as sínteses e as discussões travadas até aqui. A primeira decisão da ANEL em relação aos pedidos da TNE decorrentes das dificuldades no licenciamento ambiental ocorreu ainda no ano de 2016, quando a agência, por meio do despacho 3.265, recomendou ao MME a extinção do contrato de concessão nº 3, mediante destrato, nos termos do artigo 472 do Código Civil. Todavia, no exercício da decisão do poder concedente, o MME não acatou as recomendações exaradas do despacho e entendeu que competia à ANEL reavaliar a questão e promover, se necessário, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, inclusive reconhecendo o eventual excludente de responsabilidade da contratada. De acordo com as manifestações da época, ratificadas nas recentes discussões do tema, a rescisão do contrato de concessão nº 3 não é considerada uma medida aceitável pelo poder concedente, tanto que a União tenta reverter a decisão no âmbito da ação ordinária em trâmite na 22ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal, que concluiu pela rescisão judicial do contrato, com a indenização de perdas materiais. Com discordância da rescisão contratual pelo MME, a TME apresentou à ANEL o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato mediante aumento da receita anual permitida para R$ 395.660.000,00 a preços de janeiro de 2019, a serem pagas em duodécimos por 27 anos, com prazo de 36 meses para entrada em operação comercial do empreendimento. No pedido, a TNE explica que a RAP requerida foi calculada para um valor de investimento de R$ 2.613.310.000,00 a preços de janeiro de 2019, com acréscimo de R$ 966.207.790,00 em relação ao valor considerado na época do leilão de transmissão nº 4. A concessionária aponta despesas extraordinárias ocasionadas pelas exigências ambientais e pelo atraso na emissão das licenças. A TME alega a necessidade superveniente de alteamento das estruturas metálicas, de reconhecimento de limitações construtivas na terra indígena e de acréscimo de preço de 130% em relação aos cabos condutores. A análise do pleito foi consolidada na nota técnica 386,00 de 2019 e complementada no memorando 204,00 de 2019. Com base nessa análise, a decisão em primeira instância administrativa do pedido da TME culminou no despacho 2.502,00 de 2019, que autorizou a celebração de termo aditivo a fim de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Segundo a decisão, o equilíbrio contratual seria garantido pela redefinição da RAP para R$ 275.560.772,09, atualizada até 31 de outubro de 2019, a ser paga ao longo de 19 anos e 6 meses. E do prazo de implantação do empreendimento para 36 meses a partir da assinatura do termo aditivo contratual. A transmissora recorreu da decisão contida no despacho 2.502 por não concordar com a RAP de equilíbrio calculada pela ANEL. Para a TME, a nova receita não reconhece os custos adicionais decorrentes do atraso do licenciamento ambiental. Após analisar o pedido de reconsideração da TME, a ANEL decidiu em última instância administrativa negar provimento ao recurso interposto e manter parcialmente a decisão do despacho 2.502, atualizando o valor da receita de equilíbrio e o prazo para assinatura do termo aditivo, conforme consta no despacho 1.177 de 2021. Com a decisão, a RAP passou a ser R$ 329.061.673,66, atualizada até 30 de junho de 2021, a ser paga ao longo de 17 anos e 6 meses. E o prazo para assinatura do termo aditivo contratual pela TME foi estabelecido como 30 de junho de 2021. A decisão administrativa consubstanciada no despacho 1.177 de 2021 decorre do exercício da competência delegada à ANEL de gestão dos contratos de concessão e de definição de receitas e tarifas no segmento de transmissão, de acordo com o artigo 3º da Lei nº 9.427. No exercício da sua competência, a ANEL decidiu sobre o equilíbrio da concessão fundamentada na matriz de risco para o serviço de transmissão, contida no edital do leilão e no contrato de concessão. Apesar de administrativamente a discussão sobre o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão estar exaurida, a TME discorda das condições do equilíbrio definidas pela ANEL e mantém essa discordância como uma das causas de pedir da sua ação judicial contra a ANEL. Nesse cenário é que se discute a proposta de arbitragem para a solução da controvérsia com a extinção da ação ordinária de rescisão, acumulada com indenização por perdas materiais. A decisão que deliberamos agora deve ser amparada na análise da vantajosidade do processo arbitral sobre a ótica do interesse público. Principalmente em contratos complexos firmados pela administração pública, a adoção de arbitragem como instrumento para a composição de conflitos deve ser precedida da análise de vantagens e desvantagens de endereçar o conflito à solução arbitral, apresentando motivação alinhada com a política pública que se pretende executar. No caso, ora em discussão, a análise da vantajosidade técnica e econômica da solução arbitral ultrapassa as competências da ANEL, na medida em que a titularidade do serviço público de transmissão é da União, como poder concedente, representada pelo Ministério de Minas e Energia, nos termos do artigo 21, inciso 12 da Constituição Federal. Essa percepção é reforçada pela Procuradoria Federal junto à ANEL no parecer 215, que afirma que, conquanto a ANEL seja competente para gerir o contrato e avaliar de forma definitiva na instância administrativa os pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro da concessão, somente o poder concedente responsável pelo planejamento setorial e pela definição dos programas de governo a serem executados no setor elétrico em conformidade com as políticas públicas estabelecidas pelo legislador ordinário poderá avaliar as vantagens e desvantagens da manutenção desse contrato. A Procuradoria complementa ainda que a arbitragem somente se justificará na medida em que o poder concedente compreender a relevância sistêmica da manutenção do contrato específico, bem como as consequências dessa decisão para a implementação, realização e execução da política pública em voga. Por esse motivo, encaminhei a proposta de solução arbitral para o MME a fim de que fosse avaliada a vantajosidade técnica, econômica e jurídica de se manter o vínculo contratual com a TNE, como remissão da discussão do reequilíbrio à arbitragem em detrimento de outras alternativas, como a relicitação do empreendimento. A análise do Ministério foi consolidada na nota técnica nº 1 e no parecer 224, ambos juntados aos autos do processo. A nota técnica nº 1 foi elaborada conjuntamente pelas Secretarias de Energia Elétrica e de Planejamento e Desenvolvimento Energético, além das assessorias especiais de meio ambiente e de assuntos econômicos do Ministério de Minas e Energia. Quanto à vantajosidade técnica e econômica, o MME conclui pela importância do ponto de vista técnico em se manter o vínculo contratual da Transnorte Energia, principalmente em função de se configurar o cenário de menor prazo para a interligação do sistema Boa Vista ao sistema interligado nacional, traduzindo-se na expectativa da redução do consumo de combustível. Em síntese, para o MME, a submissão da controvérsia ao juízo arbitral se afigura benéfica à administração e ao interesse público, tendo em conta os aspectos administrativos, técnicos, jurídicos e de política energética, dentre outros, observados o princípio da eficiência e da economicidade atendidos aos pressupostos da lei da arbitragem e à disciplina do Decreto 10.025 de 2019. Cabe destacar que, entre os anos de 2001 e 2019, o sistema elétrico do estado de Roraima era suprido majoritariamente pela energia elétrica proveniente da Venezuela. O contrato de fornecimento de energia com a Venezuela tinha vigência até julho de 2021 e previu o suprimento de 200 megawatts por meio de sistema de transmissão, interligando os dois países. A partir de 2010, restrições no fluxo de energia pela interligação Brasil-Venezuela tornaram precárias as condições de suprimento e impactaram a qualidade do atendimento aos consumidores. A situação foi se agravando e levou a um grande número de interrupções do suprimento de energia elétrica no estado. Em 2018, por exemplo, foram registrados 85 blackouts no sistema elétrico de Boa Vista. Essas limitações no fornecimento de energia elétrica por meio do sistema venezuelano tornaram necessárias ações no sentido de prover geração térmica local para o atendimento aos consumidores do estado de Roraima. Até que, em 7 de março de 2019, houve a completa interrupção de fornecimento de energia proveniente da Venezuela. Desde então, o suprimento do estado de Roraima tem sido realizado integralmente por parque termoelétrico instalado de forma emergencial, que soma atualmente 245 megawatts de capacidade de geração a óleo diesel com consumo médio de combustível de 900 mil litros por mês. O fornecimento desse combustível requer uma complexa logística de transporte rodoviário e fluvial entre Manaus e Boa Vista. O trajeto rodoviário passa pela BR-174, rodovia sujeita a conflitos de diversas naturezas que podem a qualquer momento interromper o fluxo de veículos. Situações desse tipo ocorreram, por exemplo, no mês de novembro de 2019, quando houve um bloqueio de aproximadamente cinco dias, e no fim de maio de 2021, quando o excesso de chuvas na região causou alagamento de trechos da rodovia. Essas intercorrências imputam riscos ao suprimento de energia elétrica para os consumidores do Estado. Por isso, o Ministério de Minas e Energia, em articulação com diversas instituições, acompanha diariamente a situação do fornecimento de combustível a Roraima a fim de garantir o suprimento eletroenergético para a população do Estado. A solução estrutural para aumentar a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica para os consumidores de Roraima depende da interligação do sistema Boa Vista ao SIM, ou da definição de novas alternativas de suprimento. Nesse sentido, diante do atraso nas obras de interligação, em 31 de maio de 2019, foi realizado o leilão de geração para suprimento à Boa Vista e localidades conectadas nos termos da Portaria 512 de 2018. A geração contratada nesse leilão tinha prazo para início de operação a partir de 28 de junho de 2021 e o fornecimento por um período de, no máximo, 15 anos após a operação, a entrada em operação. O leilão resultou na contratação de nove empreendimentos com preço médio de R$ 833,00 por megawatt-hora e fornecimento de energia a partir de fontes variadas, como gás natural, óleo diesel e biomassa, além de soluções híbridas, combinando biocombustíveis e solar fotovoltaica. Contudo, o preço médio dessa energia ainda é superior ao custo médio da energia adquirida pelas distribuidoras no SIM, que em 2021 foi calculado em R$ 253,00 o megawatt-hora. Cabe destacar que a fiscalização da ANEL tem identificado diversos atrasos na implantação dos empreendimentos contratados no leilão. Desse modo, será necessário manter a geração térmica atualmente em operação por tempo maior do que o planejado, pelo menos até novembro de 2022, segundo as expectativas atuais. Além disso, mesmo após a entrada e operação das unidades geradoras contratadas no leilão, será preciso manter parte da geração atual como solução de reserva adicional de potência, a fim de garantir o atendimento à ponta do sistema Roraima com a confiabilidade adequada. Assim, como indica a análise do Ministério de Minas e Energia, enquanto não houver a interligação do sistema Boa Vista ao SIM, o atendimento às cargas do Estado de Roraima continuará dependente de geração térmica local com alto consumo de combustíveis e, consequentemente, com altos custos tanto para os consumidores do Estado quanto para o restante do país, que arca com parte dos custos de geração por meio da conta de combustíveis, conta de consumo de combustíveis a CCC. Bem, agora eu vou pedir para que a Secretaria-Geral projete uma apresentação que vai detalhar melhor o processo da arbitragem. Bom dia, senhores diretores. Meu nome é Bárbara Bianca Sena, sou procuradora federal em exercício na Procuradoria Federal da ANEL. A diretora Elisa pediu que eu apresentasse aqui para os senhores a proposta de termo de compromisso arbitral a ser firmada com a Transnorte Energia. Antes de tratar da recomendação do endereçamento do conflito sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 03 de 2012, a arbitragem, é importante apresentar um resumo histórico e uma contextualização dos fatos, porque isso auxiliará a diretoria a compreender os motivos que levaram à opção pela arbitragem. Esse contrato, como se sabe, tem como objeto o serviço de transmissão que permitirá a interligação entre Manaus e Boa Vista. Em 2011, a ANEL realizou um leilão de transmissão para licitar o traçado entre Manaus e Boa Vista. Em 2012, a ANEL formaliza a adjudicação do contrato 03 para a Transnorte Energia. Em 2015, a concessionária pede a rescisão amigável do contrato, alegando dificuldades na obtenção do licenciamento ambiental, especialmente por conta da componente indígena. Em 2016, a ANEL analisando o pleito da TNE recomenda ao Ministério de Minas e Energia a extinção amigável do contrato, mediante destrato. Em 2018, o Ministério de Minas e Energia nega o pedido da TNE, mas recomenda que a ANEL avalie a possibilidade de reequilibrar o contrato. Em 2019, a TNE pede o reequilíbrio da concessão perante a ANEL. A ANEL reconhece a necessidade de reequilíbrio, mas a empresa recorre contra a decisão inconformada com os valores e o prazo deferidos. Em 2021, a ANEL analisa a questão em última instância administrativa, mantém os valores e o prazo anteriormente concedidos, apenas que atualiza a decisão até a nova data. Nesse mesmo ano, a Justiça decidiu sobre o pedido de extinção onerosa do contrato feito pela TNE, julgando procedente o pedido. Nesse mesmo ano, a TNE também apresenta a proposta de solução negociada para que o conflito seja levado à arbitragem, extinguindo a ação judicial em curso. Verifica-se, assim, ao longo desse percurso que foram 10 anos de negociações entre a TNE e os indígenas para viabilizar a concessão da licença de instalação ambiental. Durante esse período, foram adotadas algumas ações governamentais e legislativas. O Conselho de Defesa Nacional reconheceu esse empreendimento como de interesse da política de defesa nacional e como alternativa energética de cunho estratégico para atendimento do país. Essa decisão foi ratificada pelo presidente da República por meio de uma mensagem presidencial em 2019. O Conselho de Programas de Parcerias de Investimento também qualificou a construção dessa linha no referido programa e conferiu prioridade nacional perante todos os agentes públicos nas esferas administrativa e controladora da União e dos demais entes da Federação. Esse empreendimento também foi acompanhado pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal e em 2021 como resultado da conversão de uma medida provisória foi editada a Lei 14.182 que autoriza a União a iniciar de imediato as obras para atendimento do interesse da defesa nacional. Como essa linha é objeto de um contrato de concessão o entendimento que se teve desse dispositivo legal foi o de que uma vez que os documentos necessários para atendimento das demandas indígenas sejam traduzidas aos indígenas o IBAMA estaria autorizado a emitir a licença de instalação mas permaneceria o dever da concessionária em continuar negociando com os indígenas para atendimento daquela população. Um dos requisitos para a opção pela solução arbitral consiste na análise da vantajosidade dessa opção. Há uma previsão no Decreto 10.025 de 2019 direcionada especialmente para os contratos que não trazem cláusula compromissória prevista ex ante em edital. Isso consiste precisamente na avaliação de vantagens e desvantagens da escolha da arbitragem em detrimento da via judicial. Nesse caso isso se confunde bastante com a análise das vantagens de manutenção do contrato e de assegurar a executoriedade da concessão já em curso. Isso foi feito pelo Ministério de Minas e Energia por meio de uma nota técnica. Nessa nota técnica exercendo da sua ampla competência para a definição de programas de governo para a viabilização de políticas públicas no setor elétrico o Ministério de Minas e Energia deixou bem evidente as vantagens da escolha da solução arbitral. Nessa nota técnica o Ministério de Minas e Energia faz uma análise de quatro cenários em relação às possibilidades de suprimento ao sistema de boa vista. ele considera um cenário em que o contrato atual seria mantido e continuaria a implantação do projeto como está seguindo o procedimento de licenciamento e dando continuidade à implantação do empreendimento. Nesse cenário segundo o Ministério de Minas e Energia haveria uma economia que gira em torno de 1,5 a 3,1 bilhões em relação aos demais cenários. Nos outros cenários o Ministério considera a extinção do contrato. Num primeiro cenário o problema de suprimento seria resolvido a partir do parque termoelétrico. Num cenário 3 o Ministério relicitaria o mesmo projeto e num cenário 4 ele estuda e relicita um novo projeto. Para esses dois últimos casos ele aponta que os prazos de interligação seriam muito superiores ao estimados para o cenário 2 que considera a manutenção do contrato. Então de acordo com o Ministério no cenário 1 bastaria extinguir o contrato e não interligar o sistema. No cenário 2 o prazo para a implantação do empreendimento segundo o Ministério de Minas e Energia correria em torno de 36 meses. No cenário 3 numa perspectiva otimista isso giraria em torno de 79 meses e numa perspectiva mais pessimista em 94 meses. No cenário 4 ele aponta a necessidade de aproximadamente 89 meses numa visão mais otimista e numa visão pessimista considerando a possibilidade de diversos acontecimentos ele aponta a possibilidade de se chegar até 122 meses para a implantação desse empreendimento. Então diante dessas análises considerando os diversos cenários possíveis o Ministério de Minas e Energia conclui nessa nota técnica que mesmo havendo uma geração contratada para aquela região por um longo período a manutenção do contrato poderia gerar uma redução de consumo de óleo diesel e dos custos de geração. O Ministério indica uma potencial redução de custos da ordem de R$ 36 milhões por mês e estima benefícios em manter o contrato com a TNE entre R$ 1,5 e R$ 3,1 bilhões Ele também aponta que a implantação mais célebre do empreendimento vai gerar um aumento de confiabilidade do atendimento aos consumidores daquela região. Além disso a interligação vai possibilitar a exportação de excedentes de geração para o sistema interligado nacional a partir de térmicas em construção e de outros empreendimentos de geração em estudo. Também indica a possibilidade de intercâmbio com países vizinhos. E além disso o acordo ele vai possibilitar a extinção do processo judicial evitando que a União pague uma indenização por danos materiais na ordem de 540 milhões de reais mais honorários advocatícios e verbas sucumbenciais. Então para que a gente possa entender esse imbróglio entre a ANEL, TNE, União, FUNAI e IBAMA o que temos é o seguinte primeiro a TNE afirmou com a União um contrato de concessão de serviço público de transmissão por intermédio da ANEL. Em seguida a concessionária promoveu uma ação em face da União, FUNAI e IBAMA pedindo a extinção desse contrato e o pagamento de indenização por danos materiais. Depois dessa sucessão de eventos a TNE apresentou uma proposta de solução do conflito pela via arbitral. A ANEL deve firmar esse compromisso caso ele venha a ser autorizado porque ela é a gestora do contrato mas aquela ação que havia sido promovida pela TNE traz questões prejudiciais a essa arbitragem por isso União, FUNAI e IBAMA devem funcionar como intervenientes anômalos. A diferença entre a ANEL e essas instituições é que caso haja uma condenação nessa arbitragem apenas a ANEL arcará com as custas de sucumbência. Então para resumir o que acontece é o seguinte a ANEL ela propôs a extinção desse contrato o Ministério de Minas e Energia não concordou com essa proposta e devolveu o processo para que a ANEL analisasse a possibilidade de reequilibrar ao contrato a ANEL define as condições de equilíbrio da concessão a concessionária discorda dessas condições ao mesmo tempo em que ela obtém uma decisão favorável na justiça pela rescisão do contrato e o pagamento de indenização a união a união recorre dessa decisão o que faz com que ela se torne temporariamente inexequível mas caso essa decisão não venha a ser revertida em algum momento ela vai poder ser executada pela TNE então a concessionária propôs a solução desse conflito pela via arbitral e o Ministério de Minas e Energia e a Advocacia Geral da União já autorizaram que esse conflito seja levado à arbitragem está pendente apenas a deliberação da diretoria da ANEL então quais seriam os efeitos de uma decisão que autoriza a firma do termo de compromisso arbitral nesse caso haveria um efeito formal que é o de transferir a decisão sobre o conflito em torno do reequilíbrio da concessão da jurisdição estatal para a jurisdição privada e dois efeitos materiais um relacionado à extinção do processo punitivo aberto da ANEL para avaliar a possibilidade de declaração de caducidade dessa concessão e um outro que diz respeito à extinção da ação judicial que envolve valores elevados nesse ponto é importante observar que houve manifestação favorável da Procuradoria Geral da União sobre as vantagens da extinção da ação judicial então nesse sentido a Procuradoria se posicionou favorável à arbitragem porque ela sabe que as condições e as possibilidades de reverter essa decisão judicial são muito pequenas são muito pequenas o que traria prejuízos para a manutenção desse contrato então como a firma desse compromisso arbitral também gera repercussões de ordem material que diz respeito à ação judicial que foi promovida contra a União para que a ANEL possa afirmar esse termo de compromisso era necessária a manifestação de diversas outras entidades então nós tivemos a manifestação da FUNAI do IBAMA concordando com o acordo arbitral e de certo modo dando uma sinalização positiva sobre as chances de emissão da licença de instalação e o advogado geral da União e o ministro de Minas e Energia também se manifestaram de forma conclusiva e favorável à autorização do acordo entre a TNE e a ANEL trazendo repercussões positivas para a União o termo de compromisso arbitral apresenta um cronograma para que a arbitragem tenha início esse cronograma apresenta na verdade verdadeiras condições para que a arbitragem aconteça uma vez firmado o termo de compromisso a TNE e a União terão 10 dias para solicitar em juízo a suspensão da ação ordinária promovida pela TNE e a licença ambiental de instalação deverá ser emitida em até 180 dias o compromisso não obriga os órgãos envolvidos no licenciamento ambiental a emitirem a licença eles continuam no exercício pleno de suas funções atribuídas pela lei e não ficam obrigados a emitir a licença mas se o fizerem terão que fazer em até 180 dias uma vez uma vez emitida a licença de instalação a TNE terá que dar imediato início às obras de implantação do empreendimento isso é um claro indício de que não há alteração da matriz de risco dos contratos e que a TNE continua vinculada a todas as obrigações contratuais também em 10 dias a TNE e a União deverão solicitar a extinção da ação ordinária uma vez emitida a licença de instalação também é facultada a TNE a pleitear um novo pedido de reequilíbrio do contrato em até 60 dias de acordo com as novas condicionantes estabelecidas na licença caso a empresa considere que ela traga repercussões relevantes para o equilíbrio do contrato ela poderá então pedir um incremento dos valores que já foram concedidos nesse caso a ANEL terá 120 dias para deliberar o termo de compromisso também não traz repercussões negativas para o exercício de suas competências autônomas a ANEL terá liberdade para deliberar como bem entender deferindo ou indeferindo o pleito da TNE uma vez que a ANEL tenha deliberado sobre esse pleito a arbitragem poderá ter início e ela terá como escopo apenas os valores que permanecerem controversos mais uma vez é importante dizer que o termo de compromisso arbitral não altera as obrigações contratuais inclusive o prazo de conclusão do empreendimento e a arbitragem ela segue de forma independente não alterando nenhuma condição do contrato então o escopo dessa arbitragem seria a diferença entre o que foi pleiteado pela TNE e o que foi deferido pela ANEL a TNE pleiteou 395 milhões atualizados em março de 2019 por 27 anos e a ANEL deferiu o valor de 329 milhões atualizados em junho de 2021 por aproximadamente 17 anos e meio caso não haja nenhum incremento dos valores pleiteados pela TNE no segundo pedido de equilíbrio econômico-financeiro do contrato estima-se que esse pedido representa uma diferença de capetes em torno de um bilhão de reais e caso a sentença arbitral não seja proferida antes do início da operação comercial das instalações será aplicada provisoriamente a RAPE no valor de 329 milhões devidamente atualizada entendido o escopo da arbitragem é importante entender como será o procedimento arbitral a arbitragem será dirigida por um tribunal arbitral composto por três árbitros um nomeado pela ANEL um nomeado pela TNE e um terceiro árbitro que funcionará como presidente do tribunal escolhido pelos árbitros já nomeados pelas partes a escolha do árbitro em nome da ANEL será feita pela Procuradoria Federal na ANEL auxiliada por um núcleo especializado em arbitragem no âmbito da Advocacia Geral da União o ato administrativo de escolha dos árbitros é um ato relevante e sensível para a defesa extrajudicial da agência os árbitros precisam ser imparciais então eles não podem ter relacionamento com nenhuma das partes por exemplo tendo ocupado cargo função de confiança ou emprego nos quadros de pessoal de gerência ou de direção da TNE ou da ANEL essa arbitragem será requerida perante a Corte Internacional de Arbitragem e a escolha dos árbitros é o ato de instauração da arbitragem que seguirá perante essa mesma Corte como o termo de compromisso deve seguir as balizas mínimas estabelecidas pelo decreto 10.025 de 2019 esse procedimento arbitral terá o prazo máximo de 24 meses por orgáveis por até 48 meses esse mesmo decreto estabelece que a defesa da ANEL na arbitragem caberá à Procuradoria Federal mas ele permite que a Procuradoria Federal peça assistência técnica aos servidores da agência ou a quaisquer outros servidores ocupantes de cargos ou funções na administração pública federal por isso a Procuradoria propôs a criação de um mecanismo de governança para acompanhar o procedimento arbitral isso poderia ser feito por exemplo por meio de uma proposta de grupo de trabalho são esses os aspectos gerais que eu teria para apresentar em relação a proposta de termos de compromisso arbitral espero ter esclarecido os pontos mais relevantes permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais bom agradeço aqui a apresentação técnica feita pela Bárbara Bárbara que é da Procuradoria Federal especialista em arbitragem obrigada pela apresentação a Bárbara passou por todos os pontos e dos pontos mais relevantes sobre a arbitragem e eu acho que é importante destacar que o valor da LID está limitado entre a receita de 329 milhões atualizados até junho de 2021 por 17 anos e meio nos termos do despacho 1.177 de 2021 e o valor global de 395 milhões atualizados até 27 de março de 2019 a ser pago por 27 anos essa faixa de valores ela abrange os pedidos já decididos e eventuais pedidos futuros inclusive aquele que poderá ser feito pela TME após a emissão da LI então dessa forma o escopo da arbitragem ele consiste na definição de eventual direito da TME ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão considerando o atraso do processo de licenciamento ambiental na linha de transmissão Manaus-Boa Vista limitado aos parâmetros financeiros e as condições definidas no termo de compromisso arbitral o segundo aspecto relevante é que a celebração do termo de compromisso arbitral ele não altera as condições do contrato incluindo sua matriz de risco e o momento de início de recebimento de RAP e não exime a empresa isso é importante não exime a empresa da adoção das medidas inerentes ao contrato independente da conclusão do procedimento arbitral inclusive no que se refere ao início da obra que deverá ocorrer imediatamente após a emissão da LI então feitas essas considerações e tendo em vista a excelente apresentação realizada pela Bárbara eu passo aqui as conclusões que fundamentam o encaminhamento acho que o longo período transcorrido desde o leilão da solução estrutural de interligação do sistema Boa Vista ao SIM somada à interrupção do suprimento de energia elétrica pela Venezuela trouxe grandes desafios para a distribuidora local e para o fornecimento de energia elétrica no estado de Roraima as soluções emergenciais adotadas com a contratação de térmicas a óleo diesel tem garantido atendimento à população com alto custos para os consumidores de todo o país além dos custos elevados a geração térmica a óleo diesel demanda uma complexa logística para garantir disponibilidade de combustível as dificuldades no transporte fluvial e rodoviário da região exigem esforços contínuos para que não haja risco de desabastecimento a importância do adequado suprimento no estado de Roraima especialmente considerado tratar-se de área de fronteira levou o Conselho de Defesa Nacional a reconhecer a interligação Manaus-Boa Vista como de interesse de política de defesa nacional essa decisão ela foi reforçada pelo presidente da república na mensagem presidencial ano 66 de 2019 e o empreendimento também foi reconhecido como estratégico pelo programa de parcerias de investimento PPI e está entre os objetivos do Conselho Nacional da Amazônia Legal isso aí denota a relevância estratégica da interligação do estado de Roraima ao SIN e nesse contexto o poder concedente descartou a rescisão do contrato como uma alternativa que atenda ao interesse público e de acordo com as análises apresentadas pelo Ministério a manutenção do contrato com a TNE configura o cenário de menor prazo para a interligação traduzindo-se na expectativa de redução do consumo de combustível além disso a análise do Ministério de Minas e Energia ressalta que a interligação do sistema ao SIN aumenta a confiabilidade do suprimento ao estado de Roraima buscando padrões adequados de qualidade e continuidade frente ao crescimento do mercado de energia elétrica a interligação pode ainda propiciar o escoamento de geração excedente para o SIN considerando por exemplo a UTE Jaguatírica 2 hoje em construção e futuras usinas ainda em estudo como a usina hidrelétrica bem querer ademais com a interligação será possível viabilizar futuramente o intercâmbio de energia elétrica com países vizinhos como Guiana Suriname e Guiana Francesa cabe destacar que a singularidade e relevância da interligação Manaus-Boa Vista foi evidenciada com seu reconhecimento de interesse de política de defesa nacional único empreendimento de transmissão a obter essa qualificação assim embora a arbitragem seja inédita no setor elétrico o ineditismo da situação e os grandes desafios enfrentados na última década bem como a análise de vantajosidade realizada pelo Ministério de Minas e Energia apontam a solução arbitral como uma alternativa adequada ao interesse público e às políticas sociais logo uma vez definida pelo poder concedente a alternativa que melhor atende ao interesse público cabe a ANEL como gestora do contrato adotar as medidas necessárias para implementar a solução indicada a despeito de possíveis repercussões no contrato conquanto a lei assegure autonomia técnica e decisória a ANEL não compete a agência em viabilizar as políticas públicas escolhidas pelo poder concedente que tenha competência exclusiva para decidir sobre a rescisão ou manutenção dos contratos de concessão nos termos do artigo terceiro da lei 9427 combinado com o artigo 29 inciso 4º da lei 8987 de 95 é importante esclarecer que a adoção do caminho arbitral não se trata de aceitar alegações contrárias que motivaram a decisão em última instância da ANEL mas apenas da escolha do foro arbitral em substituição ao judicial arbitral nesse aspecto a escolha do caminho arbitral é vantajosa por levar a discussão não pacificada para um foro técnico e mais célebre que permitirá a realização de investimentos imediatamente após a obtenção da licença de instalação ressalta-se que a vantajosidade da solução arbitral e a probabilidade de sucesso da União nas demandas judiciais foram motivadas na nota técnica número 1 do Ministério de Minas e Energia e nos opinativos da Conjur da Procuradoria Regional da União da Primeira Região da Procuradoria Geral da União e das Procuradorias Federais junto ao IBAMA FUNAI e ANEL assim entendo que há elementos suficientes para avalizar a vantajosidade apontada ademais o advogado geral da União com o apoio da consultoria geral da União e o ministro de Minas e Energia opinaram favoravelmente ao acordo que por afim é um litígio judicial em favor da submissão do conflito à jurisdição privada dessa forma tendo em vista a análise da vantajosidade apresentada pelo Ministério de Minas e Energia os pareceres jurídicos da Conjur do MME e da Procuradoria Federal junto à ANEL bem como a autorização do advogado da União advogado geral da União e do ministro de Minas e Energia encaminham a decisão no sentido de autorizar a celebração do termo de compromisso e do aditivo contratual para submissão da avença ao juízo arbitral como consequência uma vez assinado o compromisso arbitral faz-se necessário o arquivamento do processo punitivo 48.500 048 7.6 de 2018 conforme condição definida no termo de compromisso e a criação de um grupo de trabalho a fim de prover as condições necessárias ao assessoramento técnico à Procuradoria Federal durante o procedimento arbitral e diante do exposto que consta o processo 48.500 043 61 voto por autorizar a celebração do termo de compromisso arbitral a ser firmado entre a ANEL e a TNE com interveniência da União Federal da FUNAI e do IBAMA para que o pleito reequilibre o econômico financeiro do contrato de concessão número 3 seja submetido ao juízo arbitral conforme a autorização do advogado geral da União e do ministro de Minas e Energia convocar a TNE para em até 30 dias assinar o termo de compromisso arbitral e o respectivo termo aditivo ao contrato de concessão número 3 contendo cláusula compromissória de arbitragem nos termos das minutas anexas arquivar o processo punitivo 48.500 004876 em decorrência da assinatura do termo de compromisso arbitral e do termo aditivo ao contrato de concessão e por fim determinar a criação de um grupo de trabalho para prover as condições necessárias ao assessoramento técnico à Procuradoria Federal junto à ANEL nos termos do artigo 14 do decreto 10.025 de 2019 ao longo de todo o período do procedimento arbitral composto por servidores da SCT SFE SFF SAF e LSLC é o voto senhores diretores em discussão a matéria diretor André eu queria bom primeiro claro que que cumprimentar que diretor Elisa por esse trabalho porque esse é um caso que vem se arrastando já há um longo tempo um longo período e começa agora a aparecer uma possibilidade de solução eu fiquei com uma dúvida e queria um esclarecimento talvez não sei se da relatora ou se do procurador em relação à questão que foi colocada pela Bárbara pela procuradora Bárbara em relação à sucumbência eu não entendi muito bem como é que fica a questão da sucumbência porque eu entendi que havendo ou não tendo sucesso no processo a responsabilidade seria da ANEL então eu queria entender um pouco melhor como é esse processo da sucumbência e na sequência eu fazer uma pergunta que também entendi que a escolha do árbitro que a escolha pela ANEL e de um árbitro ela fica restrita pelo que eu entendi à procuradoria federal junto à ANEL isso aí é uma regra ou é uma escolha então se não caberia ou não deveria ter uma avaliação do próprio colegiado em relação a essa escolha bom diretor Elvio em relação a sucumbência acho que o Luiz Eduardo ele tem condições aqui de esclarecer e falando sobre a escolha dos árbitros as escolhas dos árbitros elas tem que ser feitas uma pela ANEL né outro pela TNE e o terceiro árbitro quem escolhe são os dois demais árbitros e a gente entendeu que a procuradoria federal como estará à frente a essa a essa questão da arbitragem né a prestação de informações e a defesa da ANEL na arbitragem a escolha seria feita pela própria procuradoria federal e é uma escolha que tem que ser feita diante de árbitros que estejam vinculados a comissão de árbitros que compõem a comissão e que devem trazer todo esse conforto aí pra pra agência bem doutor obrigado pela pergunta esse ponto que foi levantado pelo senhor ele está tratado na cláusula oitava do termo de compromisso arbitral nessa cláusula estão tratados os custos as despesas e os honorários da arbitragem a regra é a seguinte as custas o custo da câmara arbitral ele será antecipado pela TNE ele será pago inicialmente pela TNE e em caso de sucumbência total ou parcial da ANEL a sentença arbitral ela vai definir quem vai pagar em que proporção os custos da arbitragem o que no entanto a cláusula 8.4 ela fala é que não haverá condenação em honorários de advogado no curso da arbitragem obrigado Luiz Eduardo então isso foi o termo ele foi uma escolha da própria das partes correto foi uma escolha foi houve uma houve diversas interações entre TNE Ministério de Minas e Energia Advocacia Geral da União e ANEL em que foram discutidos esses pontos e foi uma decisão não haver condenação em honorários de advogado ok obrigado em relação a escolha do árbitro que foi bem explicado pela diretora Elisa eu ainda fico com uma dúvida se não deveria ser submetido o nome que será escolhido não tenho dúvida da condição da competência competência da competência em senso amplo da procuradoria da ANEL para a escolha mas eu aqui coloco se não deveria ou não haveria não seria importante considerando também a importância do do que estamos tratando do que será tratado no processo arbitral uma avaliação da própria do próprio colegiado nós estamos falando da ANEL fazer isso então não sei se é uma questão que eu coloco aqui para todos os para a diretora Elisa e para todos os diretores se da conveniência de ter uma avaliação do nome que será escolhido pelo colegiado perfeito diretor eu acredito que a gente pode fazer isso sim aqui a gente identificou como a procuradoria ela é responsável pela defesa extrajudicial da ANEL ela poderia fazer essa escolha mas eu concordo que é preciso sim que a procuradoria faça essa escolha né e essa escolha essa escolha ela tem esse arco tem que ser do lado lá na Porta Internacional de Arbitragem na Câmara de Comércio Internacional e a procuradoria pode encaminhar esse nome para que a diretoria avalie eu acho que não tem prejuízo algum em fazermos dessa forma acredito que o rito é esse é do ponto de vista formal no âmbito da arbitragem quem vai levar o árbitro é a procuradoria que é que se relaciona com esses atores mas o árbitro que a procuradoria vai levar é um árbitro escolhido pela ANEL então o árbitro escolhido pela ANEL aqui no âmbito do colegiado Ok, obrigado diretor Elisa e diretor André Bom, também quero fazer algumas colocações primeiro lugar esse processo é um processo que está sendo tratado na agência há um longo tempo como a Bárbara mostrou em um dos primeiros slides de sua apresentação são mais de 10 anos que esse processo está com ações da ANEL do Ministério com os agentes eu acho que foi um grande trabalho que foi feito então primeiro parabenizar a procuradoria da ANEL na pessoa do seu procurador geral e todo o time envolvido que acompanhei de perto nos últimos dois anos um trabalho muito intenso nesse sentido de viabilizar a solução para uma questão que dura mais de 10 anos e que tem um plano de fundo de fundamental importância interligar um Estado brasileiro ao sistema interligado nacional hoje em função dessa negociação com os indígenas vai miris a troariz o Estado de Roraima é o único Estado da Federação que não está interligado está condenado ao isolamento a custos altíssimos para o Brasil desde 2019 como foi apresentado o Estado está sendo atendido 100% por usinas termoelétricas em função também da deterioração da interligação que o Estado tinha com a usina de Guri na Venezuela então deteriorou a usina sofreu problemas também problemas de estiagem sofreu problemas de manutenção que não foi feita e a linha de conexão da usina de Guri também ao Estado de Roraima sofreu problemas de manutenção isso fez com que o atendimento ao Estado ficasse muito precário então tivemos uma uma série de interrupções ao longo do ano de 2018 ao longo do ano de 2019 que exigiu providências para que levasse qualidade à população de Roraima e a providência foi acionar 100% o parque térmico que em grande medida o Estado conta com 131 empreendimentos mas tem uma parte muito grande isolada não tem muito empreendimento de pequeno porte para atender a parte isolada do Estado mas a parte interligada mesmo que consiste na capital Boa Vista e arredores é atendido 100% por usinas termoelétricas a usina de Monte Cristo com 125 megas a usina de Floresta com 40 megas a usina de Distrito com 40 megas as três em Boa Vista e tem a usina Novo Paraíso com 12 megas que fica em Caracaraí então desde 2019 o Estado vem sendo atendido 100% por usinas a diesel isso é um custo altíssimo para a Federação e para os consumidores de energia alternativa a isso então é a linha e o leilão que a agência realizou em que empreendimentos com energia renovável estaria entrando em operação já nos próximos dias o principal deles é a o principal deles é a usina um projeto que foi feito com a Eneva uma usina a gás natural em que o gás é extraído do município de Silves e que ele é transportado então de Silves até Boa Vista pela BR 174 e que vai atender então o Estado e agora a gente possibilitando desligar o parque termoelétrico e a parte interligada do Estado que é Boa Vista e Arreadores ser atendida 100% pela usina de Jaguar Tirica 2 a usina ela tem uma potência instalada de 141 megawatts ela teve investimentos de 1 bi 900 quase 2 bilhões de reais e a usina vai usar o gás que é produzido na bacia do Amazonas lá no município de Silves e esse gás então ele vai ser transportado do município de Silves para Boa Vista por caminhões que levam esse gás a Boa Vista a usina vai atender então em média 70% do consumo do Estado mas praticamente 100% dessa área interligada possibilitando a gente desligar essas usinas a óleo diesel que vão ficar como backup para uma situação de emergência e com isso a consequente redução de custo de geração e a consequente redução de emissões e até muito natural que isso aconteça num Estado que fica localizado justamente numa das áreas que exige sustentabilidade que é a região amazônica e essa interligação ela vai também como disse a diretora Elisa viabilizar o projeto Arco Norte cujos estudos prévios de viabilidade já estão concluídos e que objetiva a transferência de energia da Guiana Suriname e Guiana Francesa para o Brasil então a gente dá um salto de qualidade permitindo que o Brasil avance nas interconexões com os nossos países fronteriços no sul isso funciona bem e na situação atual está se mostrando muito importante para o atendimento do país essa interligação que nós temos com a Argentina com o Uruguai e com o Paraguai e que agora com a interligação será permitido também avançarmos nessas interligações com Guiana com Suriname e com Guiana Francesa Bom do ponto de vista processual a gente identifica que o processo está com a instrução muito robusta a parte feita pelo Ministério de Minas e Energia com instrução técnica jurídica a parte também feita pela ANEL isso traz uma segurança jurídica necessária para que esse colegiado possa apreciar essa proposta de termo de compromisso arbitral além disso a realização do acordo que extingue o processo judicial e possibilita a decisão de instauração de procedimento arbitral ela foi objeto de análise e aprovação tanto do advogado-geral da União como do ministro de Estado de Minas e Energia então o advogado-geral da União editou o despacho 600 2021 em conjunto com o ministro de Minas e Energia que traz toda a segurança para que a agência possa deliberar esse tema e essa autorização ela ocorre em razão da extinção do processo judicial do qual a União é parte acho que era o último ato que precisava para que a gente avançasse nesse processo se fazia importante também até para permitir com que os ministros tomassem essa decisão a manifestação de outros órgãos técnicos inclusive do IBAMA Bom, senhores diretores eu gostaria de destacar quatro pontos desse processo primeiro eu acho que nunca é demais frisar o escopo da arbitragem o escopo da arbitragem não é ilimitado então o escopo transita entre a decisão da ANEL a valores de junho de 2021 que acho melhor trabalhar com valores de 2019 que fica no mesmo patamar da TNE então a ANEL decidiu em 2019 algo em torno de 275 milhões de reais que seria o valor da Rappi Teto e a empresa a TNE ela pedia 395 milhões de reais então essa é a origem do impasse os dois valores com a data base de janeiro de 2019 essa era a grande discussão e essa discussão se dava pelo fato da TNE entender que o investimento inicialmente que era orçado em 1.6 bilhões de reais deveria ser alterado para 2.6 bilhões de reais aumentado em 1 bilhão e a empresa apresenta toda a motivação porque que deveria se alterar esse investimento no valor de 1 bilhão de reais então essa é a grande discussão que remonta a todo o processo judicial mas uma vez batido o martelo nessa decisão a proposta da ANEL em valores atuais é uma RAP de 329 milhões por 17 anos e meio referência junho de 2021 e o então o que se está arbitrando é isso é o valor estabelecido pelo ANEL como base e o valor teto que é o pleiteado pela TNE esse é o universo já foi colocado de maneira muito clara tanto pela diretora Elisa quanto pela Bárbara na excelente apresentação que promoveu então esse é o valor da margem da arbitragem é importante destacar apesar da arbitragem ser um instrumento comum nas discussões no segmento de infraestrutura isso a gente até tratou diversas vezes com o então advogado-geral da União o ministro André Mendonça que depois virou ministro da Justiça depois que voltou a ser advogado-geral da União e continuando as tratativas sobre esse tema onde ele coloca que em outros setores de infraestrutura é uma prática comum aqui no setor elétrico não é tanto é que esse é o primeiro pedido de arbitragem na história da ANEL e um dos preceitos para que a gente pudesse considerar esse pedido de arbitragem é o fato da edição da resolução do Conselho de Defesa Nacional número 1 2019 que reconhece o interesse da política de defesa nacional na linha de transmissão de interligação Manaus-Boa Vista por constituir a alternativa energética estratégica para o atendimento do país depois tivemos uma mensagem presidencial de número 66 2019 que o presidente da república aprova a recomendação da resolução do CDN do Conselho de Defesa Nacional Resolução número 1 de 2019 sobre a linha de transmissão de interligação Manaus-Boa Vista e depois tivemos uma resolução número 55 do 2019 do CPPI que qualifica a obra de interligação Manaus-Boa Vista no âmbito do programa de parcerias de investimento então observe que é uma situação muito peculiar e que tem o interesse dessa obra declarado de importância de defesa nacional pelo presidente da república então primeiro destaca esse ponto a importância de defesa nacional desse projeto o segundo ponto a importância a segurança do abastecimento de Roraima então de acordo com os estudos do Ministério de Minas e Energia a manutenção do contrato atual e a viabilização da linha Manaus-Boa Vista confere segurança ao sistema de Roraima evitando riscos de blackouts e permitindo a exportação de energia excedente para o sistema interligado nacional além de não estar dependente de eventual importação e nesse sentido também destaca a possibilidade de exportar para o sistema interligado nacional a energia gerada em Jaguatirica 2 que é a principal usina do leilão que realizamos e os demais empreendimentos que lá vão ser instalados e lembrando que a usina de Jaguatirica 2 é a usina a gás natural e cessa também a dependência da complexa logística para o transporte combustível necessária à geração térmica que atualmente é da ordem de 900 mil litros por mês e isso a um custo pago tanto pelos demais consumidores por meio da CCC onerando a tarifa de energia o terceiro ponto que eu destaco é a economia com os cenários elaborados pelo ministério então de acordo com a estimativa do ministério a economia de recursos em relação à geração térmica em Voraima varia entre dependendo do cenário no mínimo 2 bilhões de reais no máximo 4 bilhões de reais para usar números precisos a depender das premissas adotadas é uma economia de grande importância para o sistema e depois o quarto e último ponto que eu gostaria de destacar é a postura da administração pública consensual a escolha pela via arbitral para a solução do problema que é tecnicamente complexo no setor de infraestrutura revela um novo e desejável perfil consensual da administração pública a qual passa a adotar o conceito consagrado de sistema de justiça multiportas segundo o qual para cada tipo de demanda haverá um tipo de procedimento ou foro de justiça mais adequado para sua solução e nesse caso certamente a via arbitral se revela o procedimento de foro mais adequado para a solução que será viabilizada em tempo mais curto e com maior expertise técnica por parte dos árbitros quando se comparado a essa discussão no poder judiciário que tem todo o potencial de se prolongar bastante então com essa esse encaminhamento aqui a gente resolve ou seja dar um passo firme para resolver uma controvérsia de mais de 10 anos e atende a expectativa dos consumidores e da população do estado de Roraima ao longo desses tempos nós já recebemos por diversas vezes a bancada do estado aqui na ANEL tratando desse ponto ultimamente mais recente deputado federal Edio Lopes que é presidente da comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados também esteve aqui trazendo esse tema e buscando uma solução para o estado e acredito que hoje com essa decisão a gente atende todo o estado de Roraima todos os consumidores em viabilizar a construção da linha então do ponto de vista regulatório em se prevalecer avançando essa decisão está acordada então a execução da arbitragem em que o empreendedor a TNE já indicou que aceita e ficando pendente apenas a emissão da licença de instalação fruto de um acordo também que já está encaminhado de maneira avançada com as comunidades do Vaimir e Atruari para que essas obras possam iniciar e como a gente vem dizendo desde janeiro desse ano há todo um empenho para que essas obras iniciem ainda em 2021 Bom, seriam essas as considerações não havendo mais nada a ser colocado então submeto a matéria a votação em votação Eu acompanho o voto da relatora Senhores diretores eu peço vista do processo Então, vistas do processo do diretor Efraim próximo item Item 1 Processos 485004615-2020-52 e 485002667-2021-75 Proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária e periódica da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica a CED avigorada a partir de 22 de novembro de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora UDEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2022 a 2026 diretor-relator Elvio Neves Guerra O contrato de concessão de distribuição 081 de 2000 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica a CED estabelece a data de 22 de novembro de 2021 para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária as metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária o PRORET que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária em 8 de junho de 2021 concedi prorrogação de prazo a pedido da empresa para o envio de informações da base de remuneração regulatória e da base de dados geográficas da distribuidora em função do processo de transferência então em curso do controle societário da CED para a Equatorial Energia em 28 de junho de 2021 a superintendência de regulação dos serviços de distribuição SRD apresentou a proposta para os indicadores de continuidade dos conjuntos para os anos de 2022 a 2026 em 15 de julho de 2021 a apuração das perdas da distribuição na CED em 20 de julho de 2021 a superintendência de regulação econômica e estudos do mercado a SRM apresentou os valores dos contratos bilaterais da distribuidora em 30 de agosto de 2021 a superintendência de fiscalização econômica e financeira a SFF apresentou os valores para a composição da base de remuneração em 2 de setembro de 2021 a superintendência de gestão tarifária a SGT realizou reunião com os representantes da CED para discutir a proposta de revisão tarifária em 3 de setembro de 2021 a SGT e minha assessoria realizaram reunião e apresentaram a proposta preliminar da revisão tarifária ao conselho de consumidores da CED também em 3 de setembro de 2021 a SGT apresentou a proposta a ser submetida à consulta pública da revisão tarifária periódica de 2021 da concessionária é o relatório Procuradoria Senhores diretores a Procuradoria se manifesta pela abertura da consulta pública Bem, eu para a apresentação de forma mais didática e mais simples do que eu poderia colocar aqui na fundamentação e está na fundamentação eu solicitei uma apresentação técnica por parte da SGT então eu pediria para a nossa equipe técnica que fizesse a transmissão da apresentação por favor Bom dia meu nome é Ana Lúcia e sou uma das responsáveis pela revisão tarifária periódica da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica de 2021 a vigorar a partir do próximo dia 22 de novembro a partir de agora vou apresentar aqui um resumo dos resultados preliminares obtidos no processo de revisão Inicio aqui apresentando o efeito médio ao consumidor que nesta versão preliminar é de 9,52% Esse efeito médio decorre dos diversos itens que compõem a tarifa sendo que os quatro primeiros itens indicados no gráfico compõem a denominada parcela A cuja variação contribuiu para o efeito médio em 2,39% Em seguida temos a parcela de distribuição que variou positivamente em 4,51% Na sequência os componentes financeiros que entram no processo contribuindo com 3,78% e os componentes financeiros que saem referente ao processo anterior com efeito de menos 1,16% Com isso o efeito médio apurado foi de 9,52% Na tabela direita apresentamos o efeito por subgrupo tarifário Importante destacar que a diferença de efeito entre os subgrupos de consumo se deve à variação dos itens de custo que compõem a tarifa e as novas tarifas de referência calculadas nas revisões tarifárias Aqui o efeito médio para o grupo A ficou em 6,01% e para os consumidores conectados em baixa tensão em 10,85% Destaco o efeito para o consumidor conectado ao B1 de 10,40% Passamos a análise dos componentes tarifários iniciando-se pela parcela A Dos encargos setoriais apurados com impacto de 2,45% eu destaco a rúbrica de CDE Conta COVID que refere-se ao pagamento do empréstimo da conta COVID com impacto de 2,47% Destaco também o encargo de serviço do sistema em energia de reserva com impacto de menos 0,83% Outro componente relevante neste processo é a parcela de transporte com impacto de menos 2,40% com destaque para as tarifas de rede básica que contribuíram com uma redução de menos 1,27% Por último destaco o componente de energia com impacto de 2,23% em decorrência principalmente dos reajustes dos contratos por disponibilidade com efeito de menos 2,37% bem como de Itaipu que contribuiu com o efeito de menos 1,28% As perdas técnicas e não técnicas são definidas no processo de revisão tarifária neste caso as perdas técnicas do último ciclo foi de 6,01% e o percentual de perdas calculadas para o próximo ciclo pela SRD foi de 6,34% As perdas não técnicas a abordagem adotada se baseia na comparação do desempenho das distribuidoras em área de concessão com níveis de complexidade comparáveis O percentual médio de perdas não técnicas verificadas no quarto ciclo da Companhia Estadual de Energia Elétrica foi de 10,10% e o percentual regulatório reconhecido pela ANEL na revisão tarifária de 2021 é de 8,05% Passamos à análise da parcela B A aplicação da metodologia indicou o aumento dos custos regulatórios ao longo do ciclo O índice de produtividade agregado ao mecanismo de incentivo à qualidade amenizou esse crescimento que teve impacto de 0,28% Quanto às anuidades seu cálculo é feito através de fórmula paramétrica e resultou em efeito de 0,53% A remuneração de capital com impacto de 2,51% em função do aumento da base líquida teve seu efeito atenuado pela redação do Oc que passou a ser atualizado anualmente a partir de 2021 Cota de depreciação também sofreu aumento com impacto de 1,62% e por fim destacamos a parcela de outras receitas ultrapassagem de demanda excedente de reativos Houve alteração na forma de tratamento dessas receitas no ciclo anterior eram contabilizadas como obrigações especiais e nesta revisão entram como redutores da parcela B Ressalta-se que nesse processo foram considerados montantes referentes ao excedente de reativo e ultrapassagem de demanda anteriores a DERAC com valores apurados no período de junho de 16 a fevereiro de 17 Assim a parcela B teve variação de 20,38% com impacto na revisão tarifária de 4,51% ressaltando que a base de remuneração ainda será fiscalizada pela SFF para a conclusão desse processo Aqui apresento o cálculo e os componentes do fator X são eles o componente PD que captura os ganhos de produtividade do setor e compartilha com o consumidor final o componente T que estabelece a trajetória de custo operacional e o componente Q que apura qualidade e incentiva a melhoria das concessionárias O fator X é aplicado nos reajustes tarifários para atualizar a parcela B da distribuidora O componente PD foi calculado em 0,12% o que significa que a distribuidora possui ganhos de produtividade maiores que a média das demais distribuidoras O componente T apurado em menos 1,41% significa que os custos operacionais existentes na tarifa estão abaixo da faixa de eficiência calculada nesta revisão de modo que haverá trajetória até o alcance do limite inferior da faixa de eficiência E por último o componente Q apurado em 0,08% Ressalto que apenas o componente T se mantém fixo nos reajustes tarifários subsequentes enquanto os componentes PD e Q são atualizados a cada processo Por fim apresento o último elemento que são os componentes financeiros informando que alguns são estimados pela distribuidora ou pela ANEL e serão fiscalizados e recalculados até a versão final desta revisão Merece destaque o montante do financeiro negativo relacionado a conta COVID com impacto de menos 1,45% nesta revisão Ainda importante mencionar os créditos de PIS COFINS incorporados ao cálculo tendo em vista que a distribuidora requereu em carta específica a utilização de R$199 milhões nos cálculos para fins de abertura de consulta pública o que reduziu o efeito em 5,52% Destaco ainda dois mecanismos de mitigação tarifária utilizados neste processo que tratam do diferimento do pagamento de Itaipu e das receitas da resolução normativa 414 revertidas para modicidade tarifária com impacto de menos 2,22% Por fim destaco o impacto da projeção do risco hidrológico de 6,62% tendo em vista o recálculo do GSF em função do regime hidrológico atual Tem-se então que o valor a ser considerado como componentes financeiros para o período será de aproximadamente R$136 milhões com impacto de 3,78% na revisão tarifária E verificamos a evolução da tarifa residencial B1 da companhia nos últimos 10 anos em comparação com os indicadores oficiais de IGPM e IPCA A variação total de B1 foi de 78,2% como se verifica nas barras em azul Enquanto o IGPM foi de 136,1% e o IPCA foi de 75,8% no mesmo período O impacto acumulado ficou portanto acima do IPCA e abaixo do IGPM Aqui apresento o ranking de tarifas B1 residencial para todas as distribuidoras do país A tarifa da distribuidora passaria da 45ª posição para a 25ª posição Neste gráfico temos a composição das tarifas com tributos tem-se então que os custos de energia representam 29,5% os custos de distribuição 16,6% transmissão 8,3% encargos setoriais 11,6% e os tributos em 33,4% Por último os indicadores de qualidade que também são determinados nas revisões tarifárias e foram calculados pela SRD Iniciando-se pelo DEC vemos o histórico do desempenho da apuração do DEC da distribuidora além do histórico dos limites As barras indicam os valores apurados ou seja a quantidade de horas no ano que os consumidores ficaram sem energia Observe-se a trajetória decrescente dos limites propostos Começando com uma média de 9,10 horas em 2022 e terminando em 7,47 horas em 2026 Sobre o desempenho histórico vemos que desde 2013 a distribuidora vem transgredindo seus limites de DEC De maneira de maneira análoga para o FEC as barras em azul representam o histórico da empresa com a linha amarela mais escura os limites para os anos passados e a linha em amarelo mais claro os limites propostos para os próximos anos Vemos também a trajetória decrescente que começa com 6,93 interrupções em 2022 e termina com 5,21 interrupções no último ano Finalizando eu apresento as próximas etapas do processo com realização de audiência pública virtual no dia 30 de setembro dia 8 de outubro como prazo máximo para envio de contribuições da consulta pública está previsto a inserção do processo na reunião pública de diretoria no dia 16 de novembro com a revisão tarifária periódica para aplicação das novas tarifas em 22 de novembro Eu agradeço a atenção muito obrigada Bem como nas outras vezes eu vou pedir licença a diretora Elisa a diretora André a diretora Efraim para não ler integralmente a fundamentação mas apenas fazer aqui algumas observações em relação ao processo e agradecer de imediato a apresentação que foi realizada pela Ana Lúcia da SGT como sempre muito clara e objetiva na sua explanação a Ana Lúcia é uma servidora da agência que já atuou em várias áreas e tem uma uma didática excepcional eu costumo dizer que a Ana Lúcia é uma craque nesse segmento também vou agradecer aqui aos colegas da ANEL que atuaram diretamente nesse processo em especial a equipe da SGT ao Francisco Faer ao Cláudio Elias e ao superintendente Davi que junto com a Ana Lúcia conduziram esse processo tarifário também quero fazer referência aqui ao Renato Eduardo ao Hugo Lamim e ao superintendente Matar da SRD e pelo lado da SFF a superintendente Camila e a sua superintendente adjunta a Malu a Maria Luisa que são que trabalham então na SFF e puderam contribuir com esse processo de revisão da CED essa empresa essa concessionária é uma empresa que atua há 80 anos no setor então tem tradição no setor ela foi fundada em fevereiro de 1943 e tinha como nome original Comissão Estadual de Energia Elétrica e depois se tornou a Companhia Estadual de Energia Elétrica que manteve o acrônimo que nós consideramos assim como como famoso acrônimo que alguns chamam de C3E outros chamam de CEEE eu costumo usar a nomenclatura que é mais usual entre os gaúchos que é CE então a CE ela sempre teve operativos no segmento de geração transmissão e distribuição em meados dos anos 2000 em função da necessidade e desverticalização da empresa ela foi desmembrada e foi criada a CED essa concessionária de distribuição ela tem na sua história o governo do Rio Grande do Sul como controlador majoritário mas no primeiro semestre deste ano a empresa foi licitada e o controle societário transferido para o grupo Equatorial Energia também importante player do setor elétrico e que já detém outras concessões de distribuição então um movimento importante para o estado do Rio Grande do Sul com essa privatização com a entrada especialmente com a entrada de uma empresa do porte da Equatorial atualmente a empresa atende 72 municípios na parte leste e sudeste do estado do Rio Grande do Sul com 1,7 milhões de unidades consumidoras e população estimada de 3,8 milhões para esse processo tarifário como mostrou a Ana Lúcia o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CED é de 9,52% valor próximo da variação do IPCA e bastante inferior à variação do GPM dos últimos 12 meses que foram 8,99% e 31,12% respectivamente a parcela A que representa os custos não gerenciáveis a energia encargos e subsídios representa 75,1% dos custos da concessionária com impacto tarifário de 2,39% a parcela B que trata dos custos e remuneração da CED e que são objeto desta revisão tarifária eles representam essa parcela representa 24,9% dos custos da concessionária com impacto tarifário de 4,51% e como sempre eu gosto de enfatizar os processos de revisão tarifária eles têm sido conduzidos com parceria e diálogo entre a ANEL e a própria distribuidora e ao longo desta consulta pública que estamos abrindo neste momento caso aprovado pelo colegiado com a participação da própria sociedade dos consumidores do Rio Grande do Sul e nesse sentido eu gostaria de agradecer aos especialistas Lázaro Serra Soares Filho e Daiane Graçano e ao Fernando José Moreira gerente corporativo e ao Tim Amado diretor da Equatorial todos funcionários da Equatorial e foi um trabalho importante para que com uma compreensão e uma sensibilidade da empresa para que nós chegássemos aos resultados que estão sendo apresentados agora então senhores diretores senhora diretora considerando a apresentação da Ana Lúcia e que o meu voto já está disponível para leitura na internet desde segunda-feira desde a última segunda-feira eu vou pedir licença então para passar direto a leitura do dispositivo considerando a análise efetuada e o que consta dos processos número 48500004615202052 48500002667202175 voto por instaurar consulta pública entre 9 de setembro de 2021 e 8 de outubro de 2021 com reunião virtual em 30 de setembro de 2021 para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da CED a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica avigorar a partir de 22 de novembro de 2021 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora o DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora o FEC para 2022 a 2026 é o voto em discussão a matéria em votação voto com o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu instaurar consulta pública entre 9 de setembro e 8 de outubro uma sexta-feira com reunião virtual com a sessão então da audiência pública no dia 30 de setembro para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica avigorar a partir de 22 de novembro de 2021 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente e interrupção por unidade consumidora o DEC e o FEC para o período de 2022 a 2026 próximo item item 3 processo 48500 4147 2021 05 recomposição temporária do custo variável unitário da CVU da usina termoelétrica UTE Palmeiras de Goiás correspondente alocação de custos nos termos da terceira reunião da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética a CREG realizada em 5 de agosto de 2021 diretora relatora Elisa Bastos Silva Em 5 de maio de 2021 dentre outras ações para a garantia do suprimento de energia elétrica no país frente ao baixo armazenamento nos reservatórios das usinas hidrelétricas e de valores pouco expressivos de chuva o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico CMSE autorizou a OMS a despachar todos os recursos de geração termoelétrica fora da ordem de mérito Na terceira reunião da CREG realizada em 5 de agosto de 2021 ficou determinado a ANEL providenciar medidas para a recomposição de custos variáveis de operação das usinas termoelétricas movidas a óleo e diesel vinculadas com contratos de comercialização no ambiente regulado para o suprimento energético no Sistema Interligado Nacional Motivada pela determinação da CREG em 20 de agosto de 2021 a Central Energética Palmeiras CEPASA titular da UTEB Palmeiras de Goiás solicitou a aprovação de seu custo variável unitário extraordinário Na sessão do sorteio público extraordinário número 7 realizado em 24 de agosto de 2020 fui sorteada a relatora da matéria Mediante nota técnica 89 de 27 de agosto de 2021 a SRG e a SRM analisaram as condições para a recomposição excepcional e temporária do CVU para o UTEB Palmeiras de Goiás conforme as diretrizes da CREG Uma vez publicada a manifestação das áreas técnicas a requerente trouxe ao conhecimento desta relatoria discordância quanto ao mérito o que motivou a realização de reuniões com representantes da CEPASA superintendências responsáveis e meu gabinete em 31 de agosto de 2021 solicitei a CREG esclarecimentos quanto à amplitude da determinação que trata a recomposição de custos variáveis de operação das usinas termoelétricas a resposta foi enviada em 1º de setembro de 2021 orientando que a determinação alcança os demais componentes do custo variável além do componente de custo com combustível diante das novas informações do processo instado a apresentar avaliação técnica complementar em 6 de setembro de 2021 a SRG em conjunto com a SFF encaminharam a nota técnica 95 contendo a análise do pleito final da CEPASA é o relatório Procuradoria Doutor Luiz Eduardo está sem som Senhores diretores bem a Procuradoria não teve oportunidade de se manifestar formalmente no processo porém tivemos uma interlocução tanto com as áreas técnicas quanto com a diretora relatora a CEPASA ela possui ações judiciais possui ação judicial ajuizada contra a NEL em que ela discute exatamente o reequilíbrio econômico financeiro do seu contrato ela pede uma elevação do seu CVU então a Procuradoria vê com muito bons olhos que nesse primeiro nesse momento excepcional seja feito o reequilíbrio do seu CVU em caráter excepcional sem prejuízo de mais a frente ser feita nova análise bem como todo o encaminhamento que foi dado pela nota técnica notas técnicas da SRG e que amparam a suspensão de aplicação de penalidade durante esse período excepcional então estamos totalmente de acordo com o encaminhamento hora trazido Obrigada pelas considerações Procurador trata-se de recomposição excepcional e temporária dos custos variáveis do CVU da UTE Palmeiras de Goiás com base em parâmetros regulatórios de eficiência e preços de mercado nos termos da determinação da CREG estabelecida em sua terceira reunião e esclarecida mediante ofício 42 Diante do que expõe a seguir encaminho o presente voto no sentido de estabelecer de forma excepcional e até 31 de dezembro de 2021 o CVU de R$ 1.475,51 por megawatt-hora na data base de julho de 2021 e demais critérios para operação e contabilização de energia da UTE Palmeiras de Goiás conforme determinação da CREG De forma melhor organizar a apresentação da matéria o meu voto está dividido nos seguintes itens da contextualização da parcela vinculada ao custo de combustível da parcela vinculada aos demais custos variáveis do valor final do CVU da operação da UTE Palmeiras de Goiás e da contabilização de energia e dos contratos regulados A UTE Palmeiras de Goiás objeto de autorização da portaria 252 de 2007 fica localizada no município de Palmeiras de Goiás Estado de Goiás possui 175 megawatts de capacidade instalada tendo como combustível óleo diesel em decorrência do leilão 4 a CEPAS afirmou contratos de comercialização no ambiente regulado para início de suprimento em 2011 Diante Diante da escassez hídrica e dos baixos armazenamentos nos reservatórios das usinas hidrelétricas dentre as medidas para garantir a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético no país o CMSE autorizou a ONS a despachar geração termoelétrica fora da ordem de mérito e importação de energia a partir da Argentina ou do Uruguai Com a permanência das condições hídricas desfavoráveis no início do mês de agosto a CREG homologou deliberação feita pelo CMSE e estabeleceu novas medidas emergenciais a fim de preservar os usos da água e garantir a continuidade de suprimento de energia elétrica aos consumidores brasileiros em destaque a Câmara determinou a ANEL a recomposição do CVU das usinas termoelétricas movida a óleo diesel vinculadas com CCAR para suprimento energético do SIM solicitada a prestar esclarecimentos adicionais a CREG informou que a recomposição deve alcançar as componentes de custos variáveis afetas pela geração do empreendimento nas condições definidas na determinação desde que devidamente justificadas pelo agente e sujeitas à fiscalização a posterior pela ANEL No que concerne a UTE Palmeiras de Goiás conforme o modelo de CCAR do leilão número 4 o CVU variável é composto de parcela vinculada ao custo do combustível e a parcela correspondente aos demais custos variáveis em seu pleito final a CEPASA solicitou o CVU de R$ 1.586,11 por MWh considerando a recomposição das duas parcelas de início as áreas técnicas realizaram a análise do pleito considerando a recomposição do CVU referente apenas à parcela vinculada ao custo do combustível e emitiram a nota técnica 89 diante das orientações adicionais da CREG e de informações enviadas pela requerente a SRG e a SFF emitiram análise complementar mediante a nota técnica 95 No tocante à parcela vinculada ao custo do combustível a decisão da CREG estabelece a aplicação de parâmetros regulatórios de eficiência e preços de mercado para o combustível sendo necessário avaliar o consumo específico da UTE e o preço de mercado do combustível Quanto à eficiência como não há regulação específica para o caso em análise inicialmente a SRG considerou como referência o anexo 1 da resolução normativa 801 de 2017 que estabelece a eficiência global da usina em termos de consumo específico para os sistemas isolados Entretanto o agente de geração apresentou alegações de que valores estimados não refletiam a realidade observada no empreendimento Convém registrar que na falta de um regulamento balizador para delimitar um patamar a ser considerado regulatório caberia a verificação de dados operativos como geração de energia e consumo do combustível para que fosse definido um valor condizente com a performance atual da UTE Palmeiras de Goiás Diante do contexto da excepcionalidade da deliberação da CREG uma alternativa trazida pelas áreas técnicas é a recomposição do CVU com base no consumo específico médio indicado pelo agente gerador em valores atualizados da ordem de 293,23 litros por megawatt hora com vistas a possibilitar o retorno da operação do projeto termoelétrico em questão todavia fica estabelecido que o agente gerador deverá apresentar relatório técnico acompanhado de anotação de responsabilidade técnica comprovando o valor declarado dessa forma o consumo específico será provisoriamente o informado pelo interessado e caso não apresentado em prazo factível o relatório técnico será reposicionado o valor de 283 litros por megawatt hora ainda fica estabelecida a obrigação de o agente gerar de geração de produzir e encaminhar mensalmente relatório técnico devidamente amparado em ART indicando o consumo específico médio da central termoelétrica os quais serão acompanhados pela fiscalização da agência nesse sentido diante do impasse em relação a definição do consumo específico e as considerações trazidas pela SRG acompanho o encaminhamento proposto entretanto complementarmente ao relatório técnico proponho a atuação da fiscalização da agência para verificar a efetiva operação da usina de modo a avaliar a coerência da declaração do agente de geração e a realidade de campo passo então a avaliar o preço o preço pleiteado de R$ 4,53 R$ 53,28 por litro segundo a Cepasa baseado no ato Cotep que define o preço médio ponderado ao consumidor final utilizado na formação de base tributária em propostas de preços obtidas pelo agente de geração para definição do preço a determinação da CREG foi clara quanto ao dever da consulta ANP para avaliação dos preços de mercado para combustível posto isso a SRG solicitou a manifestação daquela agência reguladora em breve síntese a ANP informou que tanto sob a ótica operacional quanto regulatória nem os preços na etapa de revenda de combustível nem o preço médio ponderado ao consumidor final representariam referência adequada para apuração de custos na operação das usinas termoelétricas ainda aquela douta agência recomendou como referência da precificação do óleo diesel utilizado nas usinas termoelétricas a utilização dos preços médios de distribuição para o segmento de revenda publicados na ANP assim seguindo a determinação da CREG propõe adotar os preços médios de distribuição publicados pela ANP uma vez que o procedimento confere robustez e transparência ao processo em verdade a ANP possui informações dos preços praticados de diversos agentes e realiza uma aprimorada análise dos dados o que permite mitigar distorções nos preços médios e garantir a representatividade estatística além disso os valores são publicados mensalmente no portal da agência o que garante sua transparência adicionalmente importa lembrar que tal prática já é adotada pela ANEL para precificar o custo do combustível nos sistemas isolados para as usinas similares a esta em comento compostas de grupos de geradores a diesel isso posto conforme consulta realizada pelas áreas técnicas no painel dinâmico da ANP foi verificado o valor média mensal para o estado de Goiás com preço de distribuição do combustível para o mês de julho de 2021 igual a R$ 4,315 por litro para o óleo diesel S10 nesse ponto registro a relevante contribuição da ANP ao auxiliar o setor elétrico nesse momento de despacho mais intenso de usinas termoelétricas ressaltando que as interações entre os técnicos das agências permitiram a avaliação adequada do preço a ser adotado no cálculo do CVU da UTE uma vez que a consulta de mercado realizada pelas áreas no painel da ANP é referente a julho considera oportuno estabelecer um mecanismo de atualização mensal a ser conduzido no âmbito da CCE e considerados nos processos de contabilização de energia da Câmara para isso nos termos dessa análise as áreas devem encaminhar a CCE o memorial de cálculo adotado para recomposição do CVU indicando os campos de atualização dos referenciais de preço a óleo e diesel em relação a parcela vinculada aos demais custos variáveis quando do esclarecimento prestado pela CREG a SRG em conjunto com a SFF apresentaram análise complementar alcançando as demais componentes tema que passo a abordar os custos de operação e manutenção foram detalhados pelo agente gerador mediante memória de cálculo o que permitiu as áreas recomendação de não acatar o valor referente a manutenção corretiva visto que é referente ao custo associado ao histórico da operação da usina e não o que não é alcançado pela determinação da CREG isso posto conforme a declaração do agente de geração e mediante avaliação preliminar das áreas técnicas recomendo aplicar o valor de 137 reais e 22 centavos por megawatt hora como referência para o OIM sobre o PIS-COFINS em sua última correspondência para a definição da componente referente a PIS-COFINS a CEPAS informou que se enquadra no regime tributário não cumulativo e declarou os valores de débito e crédito de acordo com a base de cálculo das parcelas de CVU constantes em seu pleito todavia diante das análises das áreas técnicas os valores de PIS-COFINS foram calculados tomado como referência a nova base de cálculo hora proposta sendo obtido o resultado de 6,18 reais por megawatt hora sobre o financeiro pleiteado normalmente em Project Finances ou em UTE com demanda previamente contratada o custo financeiro decorrente de eventual necessidade de capital de giro está implícito no valor da energia ofertada entretanto como o processo em análise é uma recomposição de custos para fazer frente a uma geração determinada pela CREG em uma realidade de custo suplementar do combustível o qual requer liquidação à vista e do prazo para recebimento do reembolso pela CCE que é de aproximadamente 45 dias as áreas avaliaram pela necessidade de reconhecer o componente custo financeiro embora sob premissas diferentes das pleiteadas pelo agente gerador de fato a suplementação de geração alterou o capital necessário para a geração do empreendimento o que justifica o reconhecimento do componente financeiro na recomposição do CVU por outro lado a simetria de informação e as limitações para validação e fatura e futura fiscalização dos valores declarados vão de encontro à determinação da CREG de reconhecer demais componentes desde que devidamente justificadas pelo agente e sujeitas à fiscalização posterior pela agência nesse esteio a melhor solução é a adoção do valor regulatório recomendado pelas áreas técnicas referente à taxa regulatória de remuneração de capital aplicada para as instalações de geração de energia elétrica o Oc Bruto no valor de 10,55% ao ano aplicação em 2021 o que perfaz a taxa mensal de 0,84% ao mês sobre essas permissas foi obtido o custo financeiro de R$ 15,74 por megawatt-hora sobre as perdas até o centro de gravidade pesquisa e desenvolvimento a perda técnica considerada foi de 2,67% já a parcela referente aos programas de pesquisa e desenvolvimento aplicou o percentual definido em lei de 1% da receita operacional líquida nesse sentido os valores reconhecidos foram obtidos aplicando a nova base de cálculo hora proposta assumindo valores de perdas de R$ 37,87 por megawatt-hora e de P&D de R$ 13,21 por megawatt-hora em resumo diante das considerações apresentadas e da célere resposta à determinação da CREG meu encaminhamento é por acatar os valores propostos pelas áreas técnicas para os demais custos variáveis sendo o OIM declarado pelo agente de geração FIS, COFINS perdas e P&D calculados de acordo com as características do agente de geração e o custo financeiro obtido considerando o custo de capital regulatório para a geração considero que o encaminhamento proposto permite a definição das parcelas variáveis condizentes com a realidade da geração e garante uma instrução processual contendo todas as justificativas e considerações adotadas pelo agente de geração de modo a viabilizar uma fiscalização posterior pela agência diante do exposto custo o CVU excepcional para a operação conforme deliberação da CREG será de R$ 1.475,51 por megawatt hora na data base de julho de 2021 insta esclarecer que o CVU hora proposto é composto da parcela custo de óleo diesel equivalente ao SECOM constante no CCAR da UTE e a soma das demais parcelas que compõem o COIM dos contratos por fim o resultado da presente análise visa definir o custo adicional para fins de cumprimento da determinação da CREG ou seja do despacho excepcional da UTE Palmeiras de Goiás até 31 de dezembro de 2021 isto posto o reembolso do custo que ultrapassa o valor constante dos CCAR será feito via ESS no qual efetivamente será alocado como resultado da diferença entre o CVU hora calculado e o custo variável contratual consoante a decisão da CREG como já registrado a recomposição do CVU terá vigência até 31 de dezembro de 2021 nesse ínterim o planejamento a programação e a operação da UTE Palmeiras de Goiás realizados pelo ONS deverão considerar o novo CVU o que repercutirá em retomada de disponibilidade de geração para o CIM desse modo tanto o novo valor do CVU quanto eventuais novos parâmetros físicos decorrentes da retomada da disponibilidade deverão ser considerados pelo ONS na cadeia de programas computacionais de programação dos despachos bem como pela CCE na formação do PLD em suma a parcela de custos de combustível a ser homologado para a operação nos termos da decisão da CREG referenciado ao mês de julho de 2021 deverá ser adotada na composição do CVU da UTE pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica o que deve alimentar os processos do ONS o valor do CVU deve ser atualizado à medida em que a CCE efetui as atualizações das parcelas de custos de combustível e subsidie o operador com o valor atualizado além disso uma vez que a usina deve atender aos contratos regulados vigentes propõe que seja mantido o processo de apuração de disponibilidade o qual confere lastro a esses contratos nessa linha a apuração de indisponibilidade da UTE nos termos da resolução normativa 614 deve ocorrer sem interrupção do seu histórico sobre a contabilização da energia e dos contratos regulados à luz da decisão da CREG que a parcela de recomposição de custos variáveis dessas usinas termoelétricas dar-se-á por meio de encargo para a cobertura do serviço do sistema faz-se necessário estabelecer as diretrizes a serem seguidas pela CCE para que a lógica de execução dos contratos de comercialização cujo objeto é preservar a energia proveniente da UTE Palmeiras de Goiás os CCE firmados pela CETASA foram celebrados na modalidade por disponibilidade de energia elétrica com fixação do valor do CVU e critérios próprios para sua atualização de modo a conferir proteção quanto às variações de preço de energia aos compradores agentes de distribuição de energia elétrica que devem contratar a totalidade de sua carga assim a operação da usina com o valor recomposto de CVU não deve alterar a execução dos contratos celebrados ou seja quando o custo marginal da operação do sistema supera o CVU estabelecido nos respectivos CCARs a energia gerada pela usina é alocada aos CCARs caso essa geração não ocorra o gerador deve ressarcir o custo excedente das distribuidoras para a compra dessa energia no MCP valorada a PLD nos termos das cláusulas contratuais o ressarcimento portanto é proporcional à diferença entre o PLD e o CVU da usina estabelecido no contrato portanto a CCE deve operacionalizar os CCARs considerando o CVU obtido conforme os CCARs celebrados tanto para efeito de contabilização no MCP como para cálculo de receita de venda incluindo apuração de eventual ressarcimento devido pela usina em caso de déficit de geração considerando a ordem de mérito da UTE como CVU atualizado conforme estabelecidos nos contratos também consoante com a determinação da CREG os resultados decorrentes dos processos de contabilização de energia no âmbito da CCE relativos à UTE Palmeiras de Goiás não estão sujeitos ao rateio da inadimplência do MCP por outro lado quanto a contabilização da energia em 2020 a CEPASA frustrou o despacho termoelétrico demandado pelo ONS o que ensejou abertura de processo punitivo que culminou na aplicação de penalidade pecuniária contra a empresa ainda a CEPASA dispõe de decisão judicial em seu favor que restringe a atuação fiscalizatória no que concerne a suspensão da operação comercial da usina nesse contexto as áreas técnicas avaliaram as consequências da aplicação dos dispositivos nos procedimentos de comercialização no presente caso o item 3.17 do submódulo 6.2 dispõe que caso o agente penalizado seja credor na liquidação financeira do MCP esse crédito é utilizado para quitação das penalidades por sua vez a aplicação do submódulo 1.5 define procedimentos de desligamento por descumprimento de obrigação do âmbito da CCE englobando a penalidade por insuficiência de laço de vendas logo de sorte a conferir eficácia a decisão da CREG as áreas técnicas recomendaram sobrestar eventuais processos de desligamento e de cobrança relativa à liquidação financeira da penalidade do gerador de débitos constituídos até a operação da CCE referente ao mês de dezembro de 2021 sobre o assunto em recente estudo publicado pelo INS foi apresentada como uma das ações para o aumento da oferta de geração o equacionamento das questões judiciais relacionadas a disponibilidade das ofertas das usinas como Goiânia 2 Campina Grande Manacanaú Palmeiras de Goiás e Pernambuco 3 portanto nesse contexto resta claro que o objetivo da CREG foi estabelecer incentivo econômico financeiro hoje de gerador de modo a recuperar a disponibilidade da usina em verdade para o caso em análise se mantidas as determinações estabelecidas nos procedimentos de comercialização a risco potencial da recomposição do CVU não surtir o efeito esperado de contribuição para o aumento da oferta sendo assim considerando a necessidade de aumento da oferta para o enfrentamento da crise hídrica e das determinações da CREG concordo com a recomendação das áreas e proponho sobrestar eventuais processos de desligamento e de cobranças referentes à liquidação financeira de penalidades da UTE Palmeiras de Goiás relativas aos débitos constituídos até as operações da CCE referentes ao mês de dezembro de 2021 retornando a partir da contabilização de janeiro de 2022 com débitos acumulados durante o período e as devidas atualizações e correções monetárias sem prejuízo da eventual quitação dos valores pela CEPASA por fim o INS e a CCE deverão se articular para definir como será realizado o fluxo de informações para dar cumprimento ao disposto na determinação da CREG e neste voto diante do exposto que consta o processo 48.500.004147 de 2021 com base na determinação da CREG voto por estabelecer o seguinte critério para a operação e contabilização de energia da UTEP Palmeiras de Goiás até 31 de dezembro de 2021 o custo variável unitário excepcional para a operação conforme a deliberação da CREG será de R$ 1.475,51 por megawatt hora na data base de julho de 2021 a CCE deverá proceder a atualização mensal do CVU excepcional estabelecido no item anterior conforme orientações a serem providas pela superintendência de regulação de serviços de geração o valor do CVU excepcional estabelecido no item anterior e os respectivos parâmetros físicos da UTEP Palmeiras de Goiás deverão ser considerados no planejamento da programação da operação no despacho da usina e na formação do PLD para efeitos da contabilização do CCAR incluindo receita de venda e ressarcimentos que deve ser utilizado o CVU da usina estabelecido a partir de respectivos contratos o incremento de custo variável decorrente da operação da UTEP Palmeiras de Goiás com CVU excepcional em relação ao despacho que seria realizado com base no CVU estabelecido a partir dos respectivos CCAR será pago via encargo para cobertura dos serviços do sistema por razão de segurança energética previsto na lei 10.848 em consonância com a medida provisória 1055 ficam sobrestrados os eventuais processos de desligamento de cobrança referente à liquidação financeira de penalidades do geradão relativa aos débitos constituídos até as operações da CCAR referentes ao mês de dezembro de 2021 retornando a partir da contabilização de janeiro de 2022 com débitos acumulados durante o período com as devidas atualizações e correções monetárias os resultados dos geradores decorrentes do processo de contabilização de energia no âmbito da CCAR relativos ao UTE Palmeiras de Goiás não estarão sujeitos aos rateios de inadimplência do mercado de curto prazo e para os efeitos de atendimento à resolução 614 o ENS deverá apurar em disponibilidade da UTE Palmeiras de Goiás objeto do CCAR considerando a geração e a disponibilidade da usina sem interrupção do histórico de disponibilidades estabelecer também que a CCA e o ENS deverão se articular para dar cumprimento aos expulsos dos itens acima determinar que a Central Energética Palmeiras S.A. encaminhe a agência em até 15 dias da publicação dessa decisão relatório técnico acompanhado de ART comprovando o valor de consumo específico utilizado para definição do CVU estabelecido no item 1.A ficando obrigada a apresentar mensalmente relatório técnico devidamente amparado em ART indicando o consumo específico médio observado da UTE Palmeiras de Goiás os quais serão acompanhados pela fiscalização da agência e por fim determinar a ação de fiscalização da SFG e da SFF com apoio da SRG a fim de verificar a conformidade dos valores declarados caso seja apurado que o valor declarado pelo interessado não represente o efetivo custo variável de geração o CVU deverá ser revisto assim como recontabilizado pela CCR ao voto em discussão bem diretor André eu e diretor Elisa eu fiz aqui uma uma contagem das vezes que a palavra excepcional aparece no voto da diretor Elisa aparece dez vezes e eu acho que é importante que isso seja ressaltado nós estamos tratando de uma situação absolutamente excepcional porque em condições normais nós não faríamos a suspensão da aplicação de penalidades esse é um caso que a empresa ficou inadimplente tem um processo claro que um processo na justiça que impede a aplicação de penalidades mas uma situação eu costumo dizer que tem alguns casos que não nos orgulham de deliberar não me orgulha de deliberar ou pelo menos de votar acompanhando uma situação como essa estamos vivendo uma situação excepcional e precisamos da usina então essa é a situação que nós estamos enfrentando agora e eu quero parabenizar a diretora Elisa por ter incluído em dez oportunidades no seu voto a palavra excepcional porque realmente nós estamos numa situação absolutamente excepcional que certamente que o encaminhamento seria diferente se nós não estivéssemos na se nós estivéssemos na normalidade do setor elétrico então essa é a única observação que eu gostaria de fazer em relação ao voto proposto pela diretora Elisa muito bem observado diretor Elvio essa ação se faz seguindo a determinação da CREG da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética se o voto da diretora Elisa conforme você bem contabilizou tem dez menções da palavra excepcional a origem do voto também foi diante de uma Câmara excepcional eu acho que é importante a sua colocação e se frisar isso que a princípio essa usina tem todo um tratamento regulatório que está sendo conferido a ela e até a discussão judicial entretanto em função do cenário de escassez hídrica e pelo fato dessas usinas estarem instaladas na região sudeste centro-oeste onde há toda criticidade a Câmara de Regras Excepcionais está atuando com duas vertentes a primeira o aumento da oferta buscar viabilizar toda a quantidade de megawatts disponível para ser injetado no sistema ao menor tempo possível e na segunda frente ações pelo lado da demanda tanto do ponto de vista do mercado livre como do ponto de vista do mercado regulado para reduzir consumo e diante dessa excepcionalidade muito bem pontuada aqui por todos então se faz necessário a geração dessa térmica que é uma térmica que está no sistema sudeste e centro-oeste e que com esse cenário de escassez hídrica com os reservatórios do sudeste e centro-oeste hoje tendo armazenamento de 21% e que representa 70% da capacidade de armazenamento no país é importante toda geração que possa ser inserida ao sistema ao menor prazo possível ela se faz necessária e para que essa usina então até a Palmeira de Goiás seja viabilizada teve todo esse tratamento regulatório excepcional para viabilizar a injeção desses megawatts importante resgatar que essa decisão ela é motivada por determinação da CREG como consta no parágrafo terceiro do voto da relatora que em 20 de agosto determinou que a central energética Palmeiras da CEPAS atitulada até a Palmeiras de Goiás e solicita aprovação de seu CVU e em 31 de agosto então a agência solicita alguns esclarecimentos da CREG o que já foi bem pontuado pelo voto da relatora e o que é a forma que nós estamos agindo para viabilizar a injeção desses megawatts que se faz importante na atualidade no sistema para enfrentar a crise hídrica eu vou aproveitar e agregar aqui a observação aproveitando a sua observação diretor André que de fato eu só contei aqui as vezes em que aparece a palavra excepcional explicitamente implicitamente ela aparece mais 35 vezes com a palavra com a expressão CREG então eu acho que se contarmos se adicionarmos ao que aparece como CREG nós estamos falando de 45 vezes para enfatizar e foi muito bem enfatizado pela diretora Elisa que estamos em uma situação absolutamente excepcional parabenizar a diligência da diretora Elisa e a construção desse voto com as equipes técnicas da ANEL e daí no âmbito da excepcionalidade por isso tem uma série de vamos dizer assim uma uma série de recomendações aqui no voto para que seja possível essa deliberação uma série de critérios para a operação considerando ser excepcional então o voto busca resguardar também toda a proteção à regulação então em votação eu acompanho o voto da relatora diretor está na sala secretário diretor está na sala eu também acompanho o voto da relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu com base em determinações doutor Elvio da Câmara de regras excepcionais para gestão hidroenergética a diretoria da ANEL decide então estabelecer os seguintes critérios para a operação e contabilização de energia da Altea Palmeiras de Goiás e aqui os demais itens conforme então o dispositivo de voto já proferido pela diretora relatora diretora Elisa próximo item item 4 processos 48500 00 08 93 2019 05 48500 09 83 2019 98 e 48500 09 84 2019 32 resultado da segunda fase da consulta pública número 13 de 2020 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a consolidação e aperfeiçoamento das regras que tratam da classificação das instalações de transmissão e do acesso ao sistema de transmissão por meio da criação do módulo 2 classificação das instalações e do módulo 5 acesso ao sistema das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica diretora relatora Elisa Bastosilva em 2 de janeiro de 2018 mediante a nota técnica número 1 a SRT apresentou proposta de projeto de consolidação e aperfeiçoamento da regulamentação dos serviços de transmissão essa análise foi complementada pela nota técnica 56 de 2018 e discutida no âmbito da consulta pública número 13 realizada no período entre 2 de julho e 16 de agosto de 2018 no ano seguinte no período de 15 de julho a 4 de setembro de 2019 a SRT realizou a consulta pública número 19 para obter subsídios para a consolidação do acesso referente aos temas classificação das instalações de transmissão condições de acesso e conexão ao sistema de transmissão o decreto 10.139 de 2019 determina a revisão e a consolidação de todos os atos normativos inferiores a decreto a decreto até 31 de março de 2022 em 30 de junho de 2020 por meio da portaria 6.421 foi aprovada a agenda regulatória da ANEL para o BN 2020 2021 contendo em seus itens 15, 16, 17 e 18 respectivamente o aperfeiçoamento e consolidação dos temas de classificação das instalações de transmissão condições gerais do acesso ao sistema de transmissão e conexão às instalações de transmissão bem como a consolidação do tema contratação do uso do sistema de transmissão entre os dias 12 de março e 10 de junho de 2020 no âmbito da consulta pública número 13 foram recebidas contribuições sobre o relatório e análise de impacto regulatório número 2 que tratou do aprimoramento da regulação relacionada à classificação das instalações condições de acesso e conexão ao sistema de transmissão a primeira fase da consulta pública número 13 contou com 29 participantes entre agentes do setor entre agentes e associações do setor além do ONS que apresentaram 108 contribuições referentes ao relatório de análise de impacto regulatório número 2 além das consultas públicas a SRT realizou o workshop nova transmissão acesso e conexão e diversas reuniões internas e externas envolvendo segmentos de distribuição geração e transmissão bem como instituições e associações do setor no dia 23 de março de 2020 na sessão do sorteio público número 11 o processo foi a mim distribuído devido a exoneração do diretor Rodrigo Limpo e Nascimento por sua vez na sessão do sorteio público número 40 realizada em 9 de outubro os outros dois processos referentes ao tema foram distribuídos por conexão em 9 de dezembro de 2020 mediante a nota técnica 101 a SRT apresentou proposta de abertura de consulta pública para obter subsídios e informações adicionais para a consolidação do regulamento propondo a criação do módulo 2 classificação das instalações e do módulo 5 acesso ao sistema das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica o tema foi discutido na segunda fase da CP 13 realizada no período de 16 de dezembro de 2020 a 1º de fevereiro de 2021 foram disponibilizados na CP o AER número 4 a minuta de resolução normativa que aprova o novo regulamento bem como as minutas do módulo 1 glossário do módulo 2 módulo 3 módulo 5 que estamos tratando aqui em 16 de dezembro de 2020 por meio do ofício 146 a SRT solicitou a ONS a proposta de adequação dos submódulos dos procedimentos de rede devido às análises devido às alterações normativas submetidas à segunda fase da consulta pública número 13 por meio das cartas 128 de 2021 e 445 de 2021 o ONS informou que aguardaria a conclusão da segunda fase da CP para iniciar a revisão e adequação dos submódulos dos procedimentos de rede impactados pelas alterações regulatórias a segunda fase da CP número 13 contou com 22 participantes entre agentes associações do setor da ONS e apresentaram 331 contribuições sendo 210 relacionadas à forma e 121 relacionadas ao conteúdo normativo foram aceitas parcialmente foram aceitas ou parcialmente aceitas 78% das contribuições relativas à forma e 20% das contribuições referentes ao conteúdo normativo a análise das contribuições recebidas conta da revisão do AER número 4 e dos resultados da consulta pública estão sintetizados na nota técnica número 80 é o relatório procuradoria senhores diretores em razão de não haver questão jurídica controversa a procuradoria não se manifestou por meio de parecer obrigada Luiz Eduardo trata-se da consolidação e aprimoramento da regulamentação da classificação das instalações de transmissão e do acesso ao sistema de transmissão por meio da criação do módulo 2 classificação das instalações e do módulo 5 acesso ao sistema das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica diante do que expõe a seguir encaminho presente voto no sentido de aprovar a emissão da resolução normativa conforme minuta anexa que cria o módulo 2 e o módulo 5 das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica e da outras providências para motivar o encaminhamento a análise foi dividida em quatro itens da consolidação normativa dos aprimoramentos da regulamentação de acesso ao sistema de transmissão da adequação dos procedimentos de rede e das conclusões a consolidação dos atos normativos é uma atividade estratégica da agência que integra o objetivo de aperfeiçoar simplificar e consolidar a regulação esse objetivo foi reforçado com a publicação do decreto 10.139 de 2019 que definiu prazos para revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto especialmente no que se refere às regras de acesso ao sistema de transmissão a consolidação e o aprimoramento normativo trazem benefícios tanto para as transmissoras quanto para as distribuidoras consumidores geradores importadores e exportadores de energia que acessam o sistema de transmissão o conjunto de normas dessa temática foi elaborada em um contexto muito diferente do que temos hoje as primeiras regras são datadas do final dos anos 90 desde então o setor elétrico passou por várias mudanças relacionadas por exemplo a diversificação no parque gerador com forte inserção de fontes renováveis e a abertura do mercado de energia com crescimento do número de consumidores conectados ao sistema de transmissão ao longo das duas últimas décadas o número de usuários da rede básica de transmissão passou de 47 para 1.032 e o de transmissoras de 11 para 262 números que tendem a continuar crescendo nesse contexto a modernização da regulamentação conferindo maior clareza e simplicidade aos comandos normativos é fundamental para um ambiente de negócios adequados e para a atração de novos investimentos no setor elétrico assim com o objetivo de facilitar o entendimento do arcabouço normativo as regras de acesso ao sistema de transmissão foram consolidadas em uma estrutura modular com seções por tipo de acessante com a consolidação os módulos 2 e 5 passam a integrar as regras dos serviços de transmissão de energia elétrica o módulo 2 trata da classificação das instalações e consolida comandos de três normas vigentes por sua vez o módulo 5 estabelece as regras de acesso ao sistema consolidando dispositivos de 10 atos normativos com a criação desses novos módulos será necessária a atualização do módulo 1 referente ao glossário das regras de transmissão e do módulo 3 que trata de instalações e equipamentos de transmissão adicionalmente serão necessárias alterações pontuais no submódulo 9.1 e no 9.2 dos procedimentos de regulação tarifária a fim de compatibilizar esses documentos com as regras de transmissão além disso os comandos do submódulo 7.1 dos procedimentos de rede que tratam da desconexão e desativação de instalações de conexão de acessante estão sendo trazidas para as regras de transmissão diante de seu caráter regulatório contudo sem alteração do conteúdo normativo no que se refere aos aprimoramentos a regulamentação do acesso ao sistema de transmissão está sendo alterada em pontos específicos com o objetivo de definir novos prazos para a emissão de parecer de acesso mitigar o descasamento das obras de transmissão e distribuição e reduzir os conflitos na negociação e celebração dos contratos de conexão às instalações de transmissão para um maior detalhamento desses pontos eu solicito que a SGE projete uma apresentação que foi preparada pela SRT Olá eu sou Fernando especialista em regulação da SRT estou aqui para apresentar a consolidação juntamente com o aprimoramento das regras de classificação das instalações e acesso ao sistema de transmissão a estrutura da consolidação está mostrada aqui com destaque para o módulo 2 classificação das instalações e para o módulo 5 acesso ao sistema que serão consolidados neste processo que também prevê o seu aprimoramento detalhando mais um pouco o projeto vemos que além da aprovação dos novos módulos 2 e 5 nos quais já constam os aprimoramentos foi necessário atualizar o módulo 1 glossário por conta da inclusão de novos termos por conta dos mencionados aprimoramentos na regulamentação de acesso também foi necessário atualizar o módulo 3 instalações e equipamentos e os submódulos 9.1 e 9.2 dos procedimentos de regulação TAIFARIA PRORETE os procedimentos de rede serão atualizados conforme proposta ser apresentada pela ONS após a aprovação do regulamento aqui estou mostrando as fontes de dados para análise do processo que foram várias consultas públicas solicitações feitas pelos agentes ASRT reuniões internas com várias unidades organizacionais reuniões externas com ONS e agentes de todos os segmentos workshops sobre o tema e reuniões de missão na Comissão Nacional de Energia CNE órgão do estilo análogo a ANEL mostrarei uma visão geral do histórico e andamento do projeto o projeto iniciou com a consulta pública 13 de 2018 hoje chamada tomada de subsídios que definiu os aspectos gerais da consolidação das regras de transmissão a partir daí o projeto se dividiu em dois ramos sendo um puramente a consolidação normativa e o outro os aprimoramentos nas regras de classificação das instalações de transmissão e de acesso ao sistema de transmissão para definir a forma como a consolidação seria feita e diagnosticar o problema regulatório foi realizada a consulta pública 19 de 2019 hoje chamada tomada de subsídios com isto foi elaborado o AIR relativo aos aprimoramentos normativos e definindo que não haverá mudança de forma significativa no módulo 2 e que haverá mudança na organização do módulo 5 que passará a ser dividida em exceções por tipo de acessante gerador, consumidor importador, exportador e distribuidora apesar deste novo arranjo proporcionar repetição de dispositivos normativos que são gerais ou comuns a mais de um tipo de acessante cada acessante precisará consultar somente a sua acessão para obter as informações relativas ao seu acesso o que facilita o entendimento da norma foi aberta a consulta pública 13 de 2020 primeira fase para obter contribuições no AIR elaborado com estas contribuições e o formato da norma em mente o AIR foi revisado e foi feita uma proposta normativa para a consolidação juntamente com os aprimoramentos esta documentação foi colocada na consulta pública 13 de 2020 segunda fase estamos na etapa de apresentar as análises das contribuições da consulta pública 13 de 2020 segunda fase em sendo aprovada para a diretoria será publicado o ato normativo contêner de consolidação juntamente com os aprimoramentos ainda restará uma última etapa que é a aprovação das adequações nos procedimentos de rede a partir de agora vou falar dos problemas regulatórios e das propostas de solução onde já foram incluídas as alterações após análise das contribuições da consulta pública 13 de 2020 segunda parte o problema 1 trata da transferência de custos particulares sem contrapartida para os usuários da rede básica dos casos de compartilhamento de instalações de uso exclusivo por mais de um acessante a solução proposta para este problema é condicionar a mencionada transferência somente em casos de acesso de distribuidura ou em casos de determinação do poder concedente no momento não vai ser possível aplicar a alternativa proposta pois seria necessário alterar o decreto 5597-2005 no entanto a ANEL continuará com as interlocuções com o Ministério de Minas e Energia para avançar na atualização do referido decreto o problema 2 trata da incompatibilidade dos prazos para a emissão do parecer de acesso pela ONS com relação a regulamentação vigente esta incompatibilidade de prazos já foi resolvida com outras ações da ANEL no entanto vislumbramos a oportunidade de avançarmos no regulamento para dar maior velocidade ao processo de acesso foram estudadas três alternativas para tratar o problema sendo a primeira manter o regulamento vigente a segunda reduzir os prazos do parecer de acesso conforme a proposta do ONS e a terceira uma redução final maior do que a proposta do ONS porém com o escalonamento colocado na tabela os prazos finais desta tabela já são atendidos para 75% das solicitações recebidas pela ONS correspondendo também foram inseridos os prazos de admissibilidade que antes só constavam nos procedimentos de rede de forma a dar mais transparência ao processo foi incluído o dispositivo determinando a publicação pela ONS em local de fácil acesso da fila de análise das solicitações de acesso pelos agentes com relação ao programa 3 estamos propondo que a licitação de instalações de transmissão que tem em seu escopo transformadores de fronteira só possam ser realizados caso haja assinatura para distribuidora usuária do respectivo contrato de uso do sistema de transmissão custe isto porque estes transformadores de fronteira tem como pagante somente a distribuidora usuária e conforme a regulamentação atual este custo é assinado somente depois do leilão de transmissão o que traz um risco para o pagamento desta instalação para a transmissora com relação ao problema 4 identificamos uma dificuldade na negociação e celebração dos contratos de conexão às instalações de transmissão CCT devido à simetria de incentivos entre transmissoras e acessantes que são quem celebrarão este contrato a raiz ocasa deste problema é o exercício de poder de monopólio da transmissora na negociação de conexão às suas instalações para propor a alternativa 2 foram avaliadas três ações regulatórias sendo decidido propor este conjunto e sede que são apresentadas aqui incluir prazo para assinar o CCT em 90 dias onde não há facultar a celebração de um único CCT para a conexão compartilhada entre mais de um agente determinar que o CCT seja firmado apenas com a transmissora detentora do barramento do local acessado destaco que esta já é a interpretação normativa emanada pela SRT quando provocada revisar as cláusulas mínimas do CCT deixando mais claro o que deve constar neste contrato publicar o CCT já firmado entre os agentes transferir a prerrogativa de obras de conexão da transmissora para a distribuidora nos casos em que a distribuidora acesse a barramento classificado como o DIT não mais capturar os valores de análise de projetos e comissionamento nas revisões taifares com relação à última etapa de participação pública que foi a consulta pública 13-2020, segunda fase tivemos 331 contribuições de 22 participantes sendo que esta consulta teve uma duração de 60 dias dentre estas 331 contribuições 210 foram com relação à forma do texto normativo consolidado como se pode ver pelo gráfico a maior parte das contribuições foram aceitas ou parcialmente aceitas sendo incorporadas no texto de alguma forma o que ressalta que essas contribuições foram de qualidade 121 contribuições foram com relação ao conteúdo normativo pelo quadro vemos que a maior parte das contribuições válidas ou seja que versaram sobre os aprimoramentos discutidos no AIR se deram com relação ao programa 4 as contribuições que foram aceitas ou parcialmente aceitas contribuíram bastante para o aprimoramento do texto normativo neste último slide sintetiza as alterações mais relevantes realizadas em decorrência da consulta pública 13-2020 segunda fase foi inserido o prazo de um ano para que o ONS adeque seus sistemas de modo que os CCT já afirmados sejam disponibilizados para toda a sociedade esclarecimento no texto de que não é necessário revalidar o parecer de acesso aprimoramento no texto que deixa mais claro que a linha de transmissão classificada como dito de uso exclusivo será transferida para a distribuidora usuária sempre que houver acesso a esta instalação inserção da localização do fundo de conexão como plazo obrigatório do CCT pois isso tem sido motivo de muita disputa inserção no texto das responsabilidades mínimas que o ONS deve cumprir no seu papel de interveniente no CCT chegamos ao fim da apresentação agradeço a atenção de todos obrigado agradeço ao Fernando a apresentação feita como o Fernando explicou durante a apresentação estamos aqui consolidando as normas de classificação das instalações e do acesso ao sistema de transmissão em dois novos módulos da regra de transmissão e fazendo apenas aprimoramentos pontuais na regulamentação que são relacionados à definição dos prazos para a emissão dos pareceres de acesso e a divulgação pelo ONS dessa fila de solicitação por tipo de acesso por tipo prazos e classificação da necessidade de expansão e isso vai dar maior transparência para o processo também estamos aqui padronizando os prazos para a assinatura do CCT deixando mais claras as responsabilidades do ONS dos acessantes e das transmissoras em relação a esses contratos além de definir as cláusulas mínimas do CCT entre elas aqui indica a localização do vão de conexão acho que outro avanço importante é que no prazo de um ano os CCTs expirmados eles passarão a ser disponibilizados pelo ONS o que permitirá que os próprios agentes monitorem as cláusulas contratuais e os valores praticados isso faz com que a gente reduza a simetria de informação e garanta um tratamento isonômico entre os acessantes ainda em relação aos contratos estamos trazendo aqui para a norma o que já vem sendo praticado nos leilões de transmissão em relação a responsabilidade das distribuidoras em celebrar o custe antes dos certames que incluírem transformações de fronteira acho que essa medida ela busca mitigar o descasamento das obras de transmissão e de distribuição e por fim em relação às DIT as regras que estão sendo aprimoradas de modo a reduzir os casos de acesso que levam a expansão desse tipo de instalação nas concessões de transmissão transferindo a prerrogativa de execução de obras em DIT de uso exclusivo para as distribuidoras com a transferência das instalações para o ambiente de distribuição isso aí nos termos já da resolução normativa 758 no que se refere às adequações dos procedimentos de rede a resolução normativa 903 ela define que os documentos do tipo responsabilidade critério requisito procedimental metodologia indicadores e definição eles devem ser aprovados pela ANEL e por causa disso a SRT solicitou a ANS uma proposta de alteração dos procedimentos de rede com o objetivo de disponibilizar os documentos ainda durante a segunda fase da CP13 e assim aprovar os procedimentos junto com a norma no entanto o ANS ele respondeu a solicitação da SRT informando que aguardaria a conclusão da aprovação da norma para então proceder com esses ajustes nos procedimentos de rede e dessa forma para que a gente evite aí que exista um longo descasamento temporal na atualização dos procedimentos de rede eu entendo importante que em 30 dias o ANS apresente a proposta de revisão dos procedimentos de acordo com as regras de transmissão que serão submetidas a uma terceira fase dessa consulta pública número 13 adicionalmente diante da preocupação formalizada pelo ANS em relação aos efeitos das alterações legais introduzidas pela lei 14.120 que dispõe sobre a emissão de informação de acesso eu considero relevante que a proposta de revisão dos procedimentos de rede incluam aprimoramentos necessários nesse processo então acho que feito esses comentários passo ao dispositivo de voto é diante do exposto que consta o processo 48.500.000.893.2019.05 48.500.000.983.2019.98 48.500.000.984.2019.32 voto por aprovar a emissão de resolução normativa conforme minuta anexa que aprova a consolidação da regulamentação da classificação das instalações de transmissão com a criação do módulo 2 classificação das instalações das regras de transmissão aprova a consolidação e o aprimoramento da regulamentação de acesso ao sistema de transmissão com a criação do módulo 5 aprova a revisão do módulo 1 e do módulo 3 das regras de transmissão e dos submódulos 9.1 e 9.2 dos procedimentos de regulação tarifária e estabelece um prazo de 30 dias contados da publicação da resolução para que o ONS proponha as alterações dos procedimentos de rede que contemplem o disposto na regulamentação e nos aprimoramentos necessários dos procedimentos relacionados ao acesso às instalações de transmissão eu voto em discussão em votação diretor Elisa eu fiquei com algumas dúvidas muito pontuais mas eu gostaria de dar uma avaliada e me comprometendo a fazer isso com a brevidade que o assunto merece eu vou pedir vistos são vistas do diretor Elvio próximo item haverá uma pequena alteração na ordem de deliberação de forma que o próximo item será o número 20 processos 48500003655202087 e 48500004323202010 recurso administrativo interposto pela CPFL Energias Renováveis SA em faixa do despacho número 25872020 emitido pela superintendência de concessões e autorizações de geração SCG que decidiu selecionar para fins de análise e emissão do despacho de registro de adequabilidade do projeto básico aos estudos de inventário e do sumário executivo DRS-UHE o projeto básico da usina hidrelétrica UHE Saudade localizado no Rio Chapecó apresentado pelas empresas Companhia Energética Entre Rios Enebras com projetos de usinas hidrelétricas ilimitada e múltiplas participações LTDA diretor relator Elvio Neves Guerra e há um pedido de sustentação oral em 4 de abril de 2007 por meio do despacho 948 a SCG aprovou o inventário hidrelétrico do Rio Chapecó e nesse inventário consta a UHE Saudade com 50 megawatts de potência instalada que é objeto deste processo em 15 de julho de 2020 por meio do despacho 2070 e em 12 de agosto de 2020 por meio do processo do despacho 2372 foram emitidos os DRI ou HE para o consórcio Saudade construído pelas empresas Companhia Energética Entre Rios Enebras projetos de usinas hidrelétricas e múltiplas participações limitadas e CPFL respectivamente os projetos foram apresentados em setembro de 2020 a SCG emitiu o parecer 2587 selecionando o projeto básico encaminhado pelo consórcio Saudade a CPFL renováveis por meio de carta ela interpôs recurso administrativo em face dessa escolha dessa decisão da SCG e esse é o objeto da da deliberação que estamos neste momento em análise a SCG seguiu todo o rito previsto para análise de recursos e manteve a decisão por meio da nota técnica 532 e esse processo foi distribuído na minha relatoria na 33ª sessão pública de sorteio ordinário e eu faço aqui apenas algumas referências ao relatório porque ele estava disponibilizado esse processo que estava no bloco então esse é o relatório que entendo necessário ser feito o vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Cláudio Mesquita representante da múltipla participações LTDA bom dia doutor bom dia diretores doutor procurador geral senhor secretário senhoras e senhores que nos assistem virtualmente a sustentação oral desse item da pauta é de agradecimento ao diretor relator e sua assessoria a SCG e sua equipe atuando de forma célere e excelência técnica nos processos destacamos ainda a atuação transparente da ANEL o tratamento isonômico as duas empresas durante todo o processo de competição cumprindo rigorosamente os ritos da administração pública meu nome é Cláudio Mesquita e em sociedade com a senhora Nera Paranhos representamos o consórcio Saudade integrante das empresas Entre Rios Enebrase e Múltipla trata-se da matéria relacionada a emissão do despacho de registro de adequabilidade do projeto básico aos estudos de inventário e do sumário executivo DRS-UHE o projeto básico da UHE Saudade foi apresentado pelo consórcio Saudade uma usina de 46 megawatts de potência instalada nos termos da resolução 875 2020 o consórcio Saudade foi o primeiro a protocolar o projeto básico acompanhado do sumário executivo e a RTS sendo o consórcio selecionado para emissão do DRS-UHE publicado pelo despacho número 2587 2020 da SCG o consórcio já possui o termo de referência da UHE Saudade emitido pelo Lima Santa Catarina como a CPFL foi a segunda empresa a protocolar o projeto básico sumário executivo e a RTS a mesma impetrou recurso administrativo e com base na legislação vigente deve ser negado o provimento conforme exposto no voto do diretor relator disponibilizado na última quinta-feira trata-se de uma aplicação direta da norma vigente importante relatar que em 2009 a CPFL já tinha o registro efetivo para a realização dos estudos de viabilidade em 2012 o registro foi transferido para a condição de nativo restaurado em 2003 e em 2015 foi revogado por não apresentar os estudos de viabilidade da UHE Saudade também se deve destacar atual situação de escassez hídrica com a decisão da diretoria colegiada da ANEL a expectativa é que a construção do empreendimento se inicie já em janeiro de 2023 e a operação comercial da usina em dezembro de 2024 observamos que a ANEL está empenhada em promover novos empreendimentos de geração hídrica para o país esse é apenas mais um exemplo para finalizar empresários diretores da ANEL agradeço mais uma vez a oportunidade da participação na reunião da diretoria colegiada da ANEL agradeço a manifestação oral realizada pelo representante da empresa e passa a palavra à procuradoria doutor Luiz Eduardo senhores diretores a procuradoria não se manifestou no presente caso por não haver questão jurídica controversa bem esse processo ele estava no bloco então eu vou pedir licença a diretora Elisa diretor André para dispensar a leitura da fundamentação e apenas fazer aqui um agradecimento ao Cláudio Mesquita que costumeiramente se faz presente nas nossas reuniões sempre de forma muito educada e elegante nesse caso particular é sempre bom ouvir um agradecimento pelo aquilo que está sendo proposto então agradeço ao Cláudio pelas observações que fez e passo então direto à leitura do dispositivo com base no exposto do que consta nos processos 48.500 003655 2020 87 número 48.500 004323 2020 10 voto por conhecer do recurso interposto pela CPFL energias renováveis SA em fácil despacho número 2587 de dezembro de 2020 para no mérito negar-lhe provimento ao voto em discussão só registrar doutor Elvio a satisfação de ver o doutor Cláudio Mesquita numa sessão aqui de nosso colegiado por mim presidida fazendo sustentação oral Cláudio foi um grande companheiro trabalhamos juntos na superintendência de estudos econômicos de mercado lá desde 2001 por um longo tempo uma pessoa muito querida e profundo conhecedor da regulação me alegra muito Cláudio parabéns pela sustentação e obrigado por agregar valor ao nosso debate em votação eu vou pedir vistas do processo vista da diretora Elisa próximo item item 19 processo 48.500 0042.02 2009.62 recurso administrativo interposto pela Nardine Agroindustrial LTDA em face do termo de intimação número 4 2020 lavrado pela superintendência de fiscalização de serviços de geração SFG referente a central termoelétrica ou a UTE Nardine Aporé localizado no município de Aporé Estado de Goiás diretor relator original Efraim Pereira da Cruz diretor relator do voto vista André Pepitone da Nóbrega Por respeito ao princípio da eficiência e considerando que já existe relatório fático bastante completo produzido pelo diretor relator da matéria o diretor Efraim dispenso então o relatório e passo a apresentar o voto visto de acordo com o que consta então da instrução técnica contida no processo a SFG recomendou a rejeição do recurso administrativo e a manutenção da penalidade de revogação da autorização fundada na aparente inviabilidade financeira de implantação da UTE e na ausência de datas definidas para implantação da usina nada obstante por ocasião da deliberação do processo na 27ª reunião pública ordinária da diretoria colegiada o diretor Efraim trouxe em seu voto fatos novos em relação à instrução técnica que apontavam para a boa fé do recorrente durante a instrução processual informando sobre a impossibilidade momentânea de apresentar cronograma para implantação da usina e a apresentação de cronograma novo visando compatibilizar os elementos novos apresentados pelo diretor Efraim relator da matéria especialmente sobre boa fé do requerente na apresentação de novo cronograma para implementar a UTE Nardine e a Poré solicitei manifestação técnica complementar da superintendência de fiscalização de geração sobre a possibilidade de afastar a revogação da autorização e acolher o novo cronograma apresentado pela recorrente mediante a condicionante de dar início efetivo às medidas de implantação da usina em prazo a ser sugerido pela própria fiscalização conciliando o interesse da fiscalização em verificar a implantação do empreendimento com a razoabilidade do encaminhamento do voto do diretor relator então por meio do memorando 230 de 6 de setembro de 21 a SFG concluiu que não há óbice para se arquivar o termo de intimação e conceder nova alteração de cronograma de implantação da usina recomendando que seja estabelecida a obrigação de início das obras em até 180 dias contados a partir da decisão da diretoria prazo esse coerente com o apresentado pelo próprio agente por meio da carta de 21 de maio de 21 dessa maneira senhores diretores considerando os elementos apresentados pelo diretor relator especialmente que o agente está honrando o pagamento dos encargos de conexão e não há evidente disputa por margem de escoamento que eventualmente limite a participação de terceiro interessado no curto prazo entendendo o adequado acolher a recomendação da área técnica a fim de que a aprovação de nova alteração do cronograma seja condicionada ao início efetivo das obras em 180 dias com o consequente arquivamento do termo de intimação número 4 de 2020 da SFG ainda de acordo com o que consta na recomendação da SFG o início das obras será caracterizado por exemplo a partir da execução da obra civil do turbo gerador de contrapressão de 25 megawatts indicado pelo próprio agente de ocorrer a partir de março de 2022 portanto com parcial divergência em relação ao voto do diretor relator voto por arquivar o termo de intimação e conceder a alteração do cronograma requerido pela recorrente condicionando ao efetivo início das obras de implantação no prazo de 180 dias a partir dessa decisão sobre pena de instauração de novo processo de revogação da outorga então passo a decisão a partir de tais argumentos do que consta no processo 48500004202 2009 dígito 62 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Nardini agroindústria e no mérito dá-lhe provimento arquivar o termo de intimação número 4 de 9 de setembro de 2020 que aplicou penalidade de revogação da outorga da Utenardini mantendo a outorga da usina e acolheu o cronograma apresentado pela Nardini conforme minuta anexa ao despacho condicionado ao efetivo início das obras em 180 dias a partir desta decisão sobre pena de instauração de novo processo de revogação da outorga é o voto bom como é um voto vista então passo aqui antes de abrir o debate a palavra ao diretor Efraim para que possa se manifestar diretor está na sala bom diretor Efraim apesar de estar na sala mas está sem áudio então abri aqui em discussão diretor André aqui a única diferença do voto que foi trazido pelo diretor Efraim é a condição você condiciona o início das obras a um prazo de 180 dias é isso? exato na instrução processual a SFG recomenda o termo de intimação pelo fato da empresa não ter apresentado o cronograma quando o diretor Efraim na relatoria do diretor Efraim a empresa apresentou o cronograma e o diretor acatou então no pedido de vista eu submeti o cronograma a análise da SFG que formalmente acata também assim como fez o diretor Efraim os termos do cronograma e sugere até para que tenha um marco de acompanhamento que em até 180 dias as obras devam ser iniciadas data esta que também foi acordada com a empresa que disse que iniciaria obras em 180 dias que era um prazo factível de ser realizado então o que eu estou propondo é seguir a decisão do diretor Efraim com esse incremento de condicionar o efetivo início das obras em 180 dias sobre pena de instaurar novo processo de invogação acho prudente essa essa colocação diretor André porque a gente vê que nesse caso específico tem tido aí uma recorrência na alteração desse cronograma né então estabelecer um marco acho que é prudente em votação eu acompanho o relator do voto de vistos também acompanho o relator do voto vistas bom assim proclamo que a diretoria Daniel por unanimidade dos votantes decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela Nardine e dar-lhe provimento para arquivar o termo de intimação acolheu o cronograma da Nardine conforme apresentado e condicionar o efetivo início das obras em 180 dias a partir da publicação dessa decisão sobre pena instalação de novo processo de revogação da outorna próximo item o item 11 foi retirado de pauta e o próximo item seria o item 8 que é de relatoria do doutor Efraim eu não sei se ele ele está presente na sala do TIMS mas o áudio dele pelo menos está presente doutor Efraim eu retiro o processo da pauta tá ok então esse era o último item da pauta sendo o item esgotamos aos processos inscritos e assim declaro encerrada ah perdão tem um um ponto a ser dito sobre o item o item 10 o item 10 processo 48500 4361 2019 dígito 39 sobre a proposta de solução alternativa de controvérsia para viabilização da execução do contrato de concessão 3 2012 MME apresentada pela Transnorte Energia TNE que está sob visto o diretor Efraim só fazer um acréscimo estamos com a reunião aberta fiz a argumentação mas registrar aqui nesta reunião o meu voto de aprovação de acompanhar a proposição de voto da diretora relatora doutora Elisa Barça então que fique registrado meu voto acompanhando a relatora Bom, dito isso e esgotados os processos assim declaro encerrada a 33ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL agradeço a todos que nos acompanham até agora desejo uma boa tarde e um bom almoço e um bom almoço e um bom almoço